Boa noite, deixa eu ver se eu coloco um filtro aqui, esse talvez? Não, muito forte esse, esse? Faz todo sentido esse aqui, hein? Vou tirar o óculos. Deixa eu ir pra mim, Lucas, por favor. Deixa o pessoal entrar aí, pra você que não conhece ainda, esse é o nosso filtro oficial do nosso curso Remove. Dá pra mudar a cor ainda, ó. Gostou? Ficou bom assim? Ou assim? Verde. Que comprimento de onda será que o óculos verde acaba protegendo, hein? Ou você pode utilizar... Sem nada. Olha só, pessoal. Boa noite pra vocês aí, deixa eu ver quem entrou. Oi, Belém. Belém tá sempre nas nossas lives aqui. A Sarah Ries também. Deixa eu ver aqui. É, né? Vocês estão só querendo ganhar meu coração, ó. Tô sem filtro aqui. Mas eu vou usar... Deixa só o pessoal começar a entrar. Pessoal, hoje é uma aula super legal também. Ontem foi uma aula pesada, né? Falei sobre processo inflamatório. Falei sobre coisas assim que muita gente... Eu vi que entrou e saiu, porque é uma coisa que as pessoas não se interessam. Por ser um tema mais polêmico, às vezes, porque eu costumo falar de coisas mais profundas. Por ser um tema chato, que as pessoas não entendem algumas coisas. São palavras um pouco mais complicadas. Faz parte de um cotidiano que envolve anatomia, que tem funcionalidades. Enfim, é uma coisa mais assim focada pro corpo humano. E muitas pessoas não se interessam por esse assunto. Mesmo sendo tão importante, né? Faz sentido pra vocês? Beleza. Hoje nós vamos falar sobre remoção química. E pra entender um pouquinho mais sobre remoção química, que a gente tem que entender que nós estamos colocando um ácido na sobrancelha. E nós estamos colocando um ácido na sobrancelha não só sobre a sua superfície íntegra. Um ácido em volta dos lábios, não só sobre a sua superfície íntegra. Mas sim numa superfície que vai ser estimulada, lesionada, perfurada, seja lá qual for. Como você analisar isso. Então o que isso implica, né? Quem assistiu a nossa aula de ontem vai entender uma série de outras coisas que é continuidade. A aula de ontem foi preparatória pra gente entender os conceitos que eu vou falar hoje. Porque eu não vou revisar o que eu falei ontem, né? Então nós precisamos entender sobre o que pode acontecer. E pra entender como que funciona a remoção química, eu tenho que, de uma maneira ou de outra, dar uma lembradinha lá. Belezinha? Pronto. Preparei duas aulas rápidas pra vocês. Uma nós vamos fazer uma revisão breve sobre peeling, porque muita gente não sabe o que é peeling. E de uma maneira ou de outra, a gente promove um peeling, sim, na remoção química aí deste pigmento que está sobre a pele. James, por que é interessante o micropigmentador saber pelo menos duas ou três técnicas de remoção e essas técnicas, elas sejam seguras pra que eu possa fazer a remoção? Porque, gente, a gente já tem estudos, já sabe que, por exemplo, com o pigmento vermelho, e se esse pigmento vermelho nos lábios, vamos levar em consideração o lábio, tá? Vou citar um exemplo aqui, o lábio. O lábio você micropigmentou, chegou um cliente pra você aí e você não sabe que tipo de pigmento que deu. Você não tem muita experiência com esse lábio e tá pigmentado pra fora, você não sabe exatamente que tipo de marca foi utilizada, qual a composição química desse pigmento e simplesmente você tem um método de remoção, por exemplo, um laser. E você vai lá, escolhe a ponteira específica pra remover com o laser e acontece um trem que se chama pigmentação paradoxal ou pode acontecer um fenômeno que se chama oxidação férrica. O que é isso? Ou seja, o pigmento que era rosa foi incidido na luz do laser e ele teve um fenômeno e esse pigmento ficou preto. Você já imagina a boca do seu cliente com a boca preta? Você já imaginou uma sobrancelha alaranjada e você fez um laser e ela ficou preta? Já pensou? Então existem situações que a descarga desse pigmento que está sobre a pele, entenda a palavra descarga, no sentido de remover o máximo possível, descarregar, clarear, tá? Esse pigmento que está sobre a pele, previamente com um peeling químico, por exemplo, com uma despigmentação química, por exemplo, às vezes tem uma funcionalidade muito interessante na hora de você escolher o método de remoção. Então é muito importante você saber os três métodos, o elétrico, o químico, que o assunto é hoje, e o laser. O laser eu deixei por último porque ele é mais complexo, ele é mais difícil, ele tem uma série de múltiplas coisas que tem que levar em consideração, mas é muito legal, é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Aproveita você que está entrando aqui, boa noite para vocês, compartilha com o pessoal, que muitas pessoas não estão atentas lá no Telegram, ou então não estão prestando atenção, porque o Instagram, pessoal, ele não aparece, se eu faço uma publicação, se você não ativou o sininho lá, as notificações, para você receber tudo que eu posto, você pode não receber conteúdo. Às vezes eu coloco alguma coisa lá, você nem fica sabendo que eu coloquei passo despercebido. É normal, é o algoritmo do Instagram que faz isso. Ele seleciona para quem você vai aparecer. E por isso que eu queria o grupo do Telegram, para que vocês estejam sempre atentos, sempre atentos ao conteúdo que eu vou colocando aqui, tá? Então aproveita, usa essa setinha aqui, esse aviãozinho, compartilha com os amigos, porque esse conteúdo que eu estou falando para vocês é muito pertinente, é a forma de vocês me ajudarem, pela doação que eu estou fazendo com vocês, Então, obrigado por vocês compartilharem aí com as pessoas. Beleza? Então vamos lá. Então eu preparei duas aulas para vocês. A primeira é sobre, é uma revisão bem rápida sobre o que é peeling, que muita gente realmente não sabe o que é peeling, não sabe nem qual é a definição de peeling, tá bom? E existem uma série de combinações, existem múltiplos tipos de ácidos, com afinidades diferentes, com recursos diferentes, aplicações diferentes, e que a gente consegue uma série de múltiplas coisas, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é muito amplo, é muito interessante, e de alguma maneira, em algum momento da sua vida, você já utilizou algum ácido, tá? Beleza. Eu vou começar essa história numa palestra que eu dei, no Simpósio de Imersão Eletrocautéreo, da MMO Estética, onde eu falei sobre despigmentação paradoxal em lábios, tá? Eu vou tentar ser breve, rápido, porque a próxima aula é muito top, então serão duas aulas aqui, e ainda tenho um convidado especial para falar com vocês, tá bom? Então eu vou virar aqui, para a gente entender. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só arrumar a posição. Tentem anotar o máximo possível de informações, que é muito legal isso aqui, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Beleza. Então nós estamos aqui. Essa é uma palestra que eu dei, tem conteúdo muito legal aqui. Então olha só, é um estudo de caso clínico, é uma cliente que eu tive, tá pessoal? É uma cliente que eu tive há uns dois anos atrás, mais ou menos, eu não me lembro exatamente com riqueza de detalhes. Essa cliente, ela me procurou para fazer uma remoção nos lábios dela, que estava bem pigmentado para fora, e nessa época, uns dois, não, tem mais, deve ter uns três, quatro anos, porque eu lembro que eu atendi essa cliente antes de eu dar meu primeiro curso. antes de eu dar meu primeiro curso de remoção, porque com certeza essa cliente foi um dos grandes gatilhos que fizeram com que eu falei assim, não, eu tenho que ensinar, porque o tanto que eu aprendi com o meu erro, o tanto que eu aprendi com a falta de informação, que eu achava que eu era capacitado, porque eu tinha feito só dois cursos de remoção, de a laser, o tanto que eu achava que eu era capacitado, eu preciso me capacitar mais agora para evitar que outras pessoas passem pelo que eu passei, pelo estresse, pelo desespero que eu passei, entendeu? Então, é uma coisa bem interessante, é um estudo de caso clínico, que eu vou mostrar para vocês, qual a importância hoje, de você ter mais do que um método de remoção, tá bom? Daí, olha só, o seguinte, a gente tem aqui, Beleza. Bom, o trabalho foi desenvolvido através de uma intercorrência provocada pelo uso do laser NDI que é Swisher no lábio, tá? Então, são observações do efeito paradoxal de remoção de pigmentos em lábios microagumentados inestéticos, ou seja, um lábio que estava feio e a gente tentou corrigir, tá? E, às vezes, pode ter ficado feio por uma série de motivos aí, tá bom, pessoal? Então, mas o que é microagumentação em lábios, todo mundo sabe o que é microagumentação em lábios, mas se você não sabe, é o implante de pigmento nos lábios, ele pode ser de maneira, inúmeras maneiras, tá? Eu nem vou entrar nesse assunto, porque nessa época aqui eu dei uma palestra para pessoas que não sabiam, eram profissionais de área médica, que não entendiam muito bem o que era microagumentação, então eu fiz um breve resumo sobre o que era. Então, olha só, existem, como eu falei para vocês, muitos métodos de remoção, e um deles é o eletrocautério. Esse aqui, pessoal, é uma brincadeira, porque eu fiz, isso aqui é um aparelho que você utiliza para marcar madeira, tá? Que você faz desenhos em madeira, ou para fazer artesanato. Que, se você não souber utilizar algumas tecnologias, você pode, sim, brincar como se você estivesse realmente machucando, né? A ideia não é realmente lesar esse tecido para que você tenha uma cicatriz, ou que você não consiga recuperar ele de maneira saudável. Então, a brincadeira era o seguinte, que esse aqui é o Johnny, tá vendo? Esse aqui é o Johnny, é um cachorrinho que fez um tratamento estético. É uma brincadeira, tá, gente? Não façam isso em animais, tá? Pelo amor de Jesus Cristo. Olha só, é uma brincadeira que eu fiz só para animar a aula lá, onde o Johnny queria melhorar as ruguinhas, então ele fez um tratamento estético, e ele ficou assim, ó. Muito mais bonitinho, com a pele mais esticadinha. Depois de alguns dias de terapia, ele ficou assim. E, como não foi utilizado o... Como não foi utilizado o método correto, ele teve alguns efeitos colaterais. É uma brincadeirinha que eu fiz aqui, tá? Só para vocês levarem em consideração, mas esse nem é o foco. Tem muita coisa que eu vou pular, porque não faz parte da nossa aula de hoje, tá bom? Então, a última vez que eu vi ele, ele estava casado aqui com essa moça, tá bom? Só para a gente brincar, beleza? Então, olha só. Vou pular essa parte, no que consiste a técnica, vou pular, vou pular aqui, vou pular, vou pular, vou pular, vou pular, beleza. Então, por que pode acontecer erros na hora da micropigmentação em lábios, né? Por exemplo, ó, um dos erros que acontece na pigmentação em lábios, que faz com que você queira corrigir ou queira remover, um dos primeiros erros é não entender qual a formulação química do pigmento, tá? Sem sombra de dúvidas. Nós temos aqui, ó, dois tipos de lábios hiperkeratinizados, lábios, tá vendo? Um lábio maduro e um lábio jovem. Porém, os dois têm características muito parecidas. Eles são hiperkeratinizados, bem rígidos e grosseiros, tá? São lábios que são fáceis de micropigmentar, mas se eu for um marinheiro de primeira viagem, eu vou querer micropigmentar esse lábio de maneira a machucar ele. Faz tempo que eu não posto coisa de lábios, né? Essa semana eu comecei a postar. E olha só o nível, né? O nível de acabamento, de trauma, né? Tá bem micropigmentado. Olha as bordas, o nível de refino, né? Tá vendo? Enfim, não é o ato de micropigmentar em si. É o ato de você ter experiência em saber qual tipo de tecido, qual tipo de técnica sendo empregado. E o que acontece? Nós temos aqui, ó, só pra vocês terem noção sobre as diferenças de tipos de materiais. Mas, no caso, eu estou falando só de lábios, mas pode ser de sobrancelhas, pode ser de olho, pode ser de maestria, por exemplo, que deu errado. Qualquer método que você queira remover. A gente tem aqui, ó, um pigmento... Os dois são vermelhos, porém esse é um vermelho orgânico. Olha só como ele é vivo. Ó, um vermelho orgânico. Ele é bem vivo. Repare que ele está extremamente pigmentado. Tá homogêneo, tá vendo? A gente vê aqui a borda, esse trabalho eu fiz na Coreia do Sul, num curso que eu dei lá. E eu conheci um... A primeira vez que eu conheci um pigmento orgânico foi na Coreia do Sul. Foi muito legal essa experiência que eu tive lá. Observem que não está machucado, praticamente não vai ter nenhum processo inflamatório após esse trabalho. Tá bom? E aqui a gente tem o antes dele, tá vendo? Olha o antes desse lábio. Repare que ele já era bem enrugadinho, tinha bastante ruguinhas, enfim. Tá? Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou tirar os comentários, tá? Só pra gente... É... Não ficar tudo... Esse monte de coisa aqui, tá bom? Só um momentinho aqui. Deixa eu tirar, desativar os comentários. Belezeira. Bom. A gente tem aqui um outro lábio. Esse lábio aqui, pessoal, é um lábio onde eu micropigmentei com um pigmento inorgânico. Os dois são vermelhos, mas olha só que interessante o efeito visual, né? Aqui eu fiz uma técnica de tentando promover um volume, onde eu respeitei essa área, não pigmentei muito aqui, mas fiz uma... Porque ela queria um volume. Só ainda era fazer preenchimento labial e ela não tinha condições pra isso. Eu até sugeri pra ela na época, mas ela falou que não ia fazer. Tinha medo, enfim. Não era o foco dela. Então, existem efeitos que dá pra gente conseguir fazer com a micropigmentação labial. Mas olha só, tanto as duas técnicas a nível de acabamento tá perfeito, enfim. Esse não é o foco. O foco, quero dizer o seguinte pra vocês, que quando a gente respeita as características naturais do lábio, quando a gente respeita você dar leves contornos, enfim, você vai ter poucos erros. E também quando você entende sobre tons, cores, formulações, a parte química do negócio, que é uma coisa que falta um pouco aí nos cursos, tá? E aqui, nesse caso aqui, antes da gente entrar no assunto, a gente tem uma outra característica, tá? Aqui a gente tem um lábio cicatrizado. Os dois são lábios hiperkeratinizados, mais rígidos, mais firmes, grossos. E aqui a gente tem um afresco, bem fresco, logo após, acabei de terminar o procedimento. Tá vendo? E aqui, o lábio cicatrizado, olha só. Tá vendo? Com riqueza de detalhes. O foco nem é falar de lábio, tá, gente? Eu vou falar, nessa palestra eu falei de lábio, porque a grande maioria dos processos de pigmentação paradoxal, que acontece por conta do pigmento vermelho e também por conta do pigmento, não só por conta do pigmento vermelho, mas principalmente por conta do dióxido de titânio, que é o pigmento branco, que em grande maioria das vezes tem nos lábios, acontece essa pigmentação paradoxal. Grandes possibilidades de sucesso, a gente consegue tratando com a remoção química. Então é por isso que eu tô falando de lábios, tô mostrando lábios pra vocês aqui. Se você tá entrando agora e não tá entendendo nada, é porque você perdeu a aula de ontem e hoje nós vamos falar sobre a continuidade dos métodos de remoção. Beleza? Então a gente tem aqui esse lábio cicatrizado. Então cicatrizado é um lábio queratinizado, você vê que a gente observa uniformidade, observa, respeitando aqui os limites, respeitando os limites de borda, a gente vê integridade tessidual aqui nessa região, com essa região. É um lábio que, geralmente os lábios que são hiperkeratinizados e não são reativos, no sentido de produção de melanina, são lábios com fototipo alto, enfim, fotossensibilizantes, eles não produzem hiperpigmentação pós-inflamatória, que é o caso desse lábio aqui, por exemplo, e desse aqui, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui também, tá bom? Daí, ó, o que que acontece? Quais são os principais erros que acontecem aí, por exemplo, no caso dos lábios? Mas a gente pode aplicar também, com certeza, sem sombra de dúvida, nas sobrancelhas. Erro na expectativa, já vou citar, erro de design, erro técnico e erro na anamnese. Por que que isso acontece, principalmente com os erros na micropigmentação? Gente, vamos falar sobre erros de expectativa. Quando você não sabe o que o cliente quer, você não tem clareza exatamente o que o cliente veio buscar, já acontece o primeiro erro de expectativa. Quando você não conversa com o seu cliente e você não sabe expressar como você vai fazer a técnica, você não sabe expressar verbalmente ou visualmente, mostrando um trabalho, como é o seu trabalho para esse cliente, você pode ter um problema de expectativa. quando o seu cliente, que é a maioria dos nossos clientes, não sabe expressar exatamente o que que eles buscam, porque eles olham o trabalho no Instagram, eles tentam imaginar como aquilo ficaria nele. Mas não é a mesma coisa. Entendeu? Cada corpo é único, cada sobrancelha é única, cada lábio é único, mesmo tendo características que são parecidas, mas mesmo utilizando a mesma cor em vários tipos de lábios, nós vamos ter tons diferentes. Por conta da interação, tecido, melanina, pele, luz, enfim, uma série de muitas coisas. Saturação, profundidade, tipo de agulha, acabamento, nossa, um monte de coisa que vai influenciar. Então, erro de expectativa, pode gerar, o cliente queria uma coisa suave, ele falou assim, eu quero a boca definida, mas a boca definida para ele era uma boca com uma cor só entre o tom da pele do lábio natural e o tom da pele epiderme em relação à mucosa, por exemplo. E na sua cabeça, você entendeu que tinha que fazer uma linha separando exatamente mais saturada e preencher aquela região. Secatrizou, ficou a linha, não era o que o cliente queria. Então, erro de expectativa, entendeu? Daí o cliente fala assim, ah, eu quero melhorar essa curvinha que tem aqui no canto, vou fazer um amico para melhorar aquela curvinha que tem no canto. E você segue uma regra específica de um curso que você aprendeu e você ainda não tem muita experiência para mudar aquilo. Ou você ainda não tem engajamento e nem treino ou experiência para fazer uma mudança num lábio que seja sutil e que agrade o cliente. Você faz uma técnica específica única que você aprendeu e você não atinge a expectativa do cliente. Daí o cliente tem uma mancha em volta também do lábio que pode ser, de repente, uma hiperpigmentação pós-inflamatória. O cliente tem o hábito de tomar suco de laranja, por exemplo, e sair do sol. Pode ser um melasma, pode ser uma série de coisas, pode ser uma mancha sinil, pode ser, e ele vem até você e fala assim, olha, eu acho que se eu fizer uma micropigmentação um pouquinho mais para fora aqui, eu vou corrigir essa manchinha de nascença. Eu acho que eu vou fazer isso, 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 eu vou corrigir isso. O cliente acha, você também acha que vai dar certo, vai lá e faz e acontece um erro de expectativa. Então, é uma coisa que pode acontecer, tá? Daí, pessoal, um outro erro que acontece com muita frequência é o erro de design. Erro de design em múltiplos fatores. Eu acho que, por exemplo, em questão da sobrancelha, um dos fatores que mais vão influenciar você que tem que saber remover é que hoje mais de 50% dos seus clientes em um, dois anos vai ser clientes de outras pessoas. Vão ser clientes de outros profissionais, tá? Porque o cliente ele fez o procedimento comigo hoje, amanhã ele vai fazer com outro profissional e é natural, o cliente ele tem o direito de escolha. Se você pecou por algum motivo, desde até num atendimento, você foi grosseiro com essa pessoa ou você sofreu como todo mundo pode sofrer, de repente, o seu receptivo, a sua recepção, o cliente não se sentiu bem acolhido, por algum motivo ele vai trocar, ele vai procurar outro profissional. O que vai acontecer? Se o trabalho tiver anestético, esse primeiro profissional não soube trabalhar de maneira eficiente, você vai fazer um trabalho por cima? Você vai colocar sua compra em risco? Assumir aquela responsabilidade? Não. Então você tem que saber remover ou clarear ou preparar essa pele para um próximo procedimento para que você consiga entregar um resultado melhor daquela experiência que ele teve. Então isso é muito importante para você saber sobre remoção. Se eu fosse falar para você aqui agora, nesse exato momento, quais são os motivos que você deve aprender remoção, eu ia ficar uma hora porque só a experiência de vida que eu tenho na área da micropigmentação, eu tenho bagagem para falar para vocês de maneira assertiva e com propriedade sobre inúmeras situações que eu já passei na vida como micropigmentador e que hoje, sendo um profissional que remove o pigmento, a vida ficou muito mais tranquila, ficou muito mais fácil, ficou muito mais eficiente, tá? Então, erro de design. Cara, erro de design nas sobrancelhas é o principal elemento que incomoda o cliente, principalmente quando você inventa a nova hora que se dá da cirurgia um plástico e querer mudar o formato da sobrancelha, principalmente. E a minha opinião, como profissional visagista, eu acho que primeiramente você deve conscientizar o seu cliente que se você, por exemplo, apagar o final da sobrancelha, tá? E quiser fazer um lifting, essa pessoa, ela vai estar condicionada a ser escrava da pinça e que ela vai ter duas caudas. Uma cauda fake, promovida pela micropigmentação e uma cauda natural, promovida pelo seu corpo que ele não vai saber em que momento ele deve parar de produzir pelo. Não, aquele pelinho vai continuar nascendo, então você vai ter duas caudas. E por mais que você conscientize que o seu cliente assine um termo que você se respaldou juridicamente, que você respaldou, como é que fala, vamos dizer assim, moralmente, que você explicou pra ele que ele vai ficar com duas caudas e mesmo assim ele quis fazer, a sua conta está em risco. Saca de quê? Caca de quê, pessoal? Porque as pessoas não têm tempo. Em algum momento ela vai no mercado com duas caudas, em algum momento ela vai no salão retocar a raiz com duas caudas e ela vai se expor às pessoas e alguém vai chegar pra ela e vai falar nossa, erraram a sua sobrancelha, fizeram duas caudas, nossa, parece que tem dois rabinhos, sobrancelha gaivota, tesourinha, sei lá, o que você quiser. E em algum momento de tanta essa pessoa escutar isso, ela vai esquecer que é ela mesma que pediu ou que você sugeriu ou que você tem o hábito disso ou que você convenceu essa pessoa ou que você persuadiu ela e ela vai falar que você errou na sua sobrancelha dela. Então, eu acho que parte tudo do princípio de você estar atento. Tem males que não vale a pena, é um dinheiro que não vale a pena, é uma conduta que não vale a pena pro cliente que uma hora ele vai se arrepender de alguma maneira ou de outra e pra você que pode ficar mal falado. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes no começo da minha carreira. muitas vezes. Eu tenho fotos pra mostrar pra vocês em arquivos até de CD que na época que eu não tinha condições de ter um pendrive por exemplo, assim ó, aquele CDzão muitos anos atrás de clientes que eu fazia isso porque eu queria o melhor pro meu cliente. Eu achava incrível arrancar aquele pedacinho daquela sobrancelha do cliente que era assim, sabe assim ó, e você arranca o pedaço e levanta ela pra deixar ela arqueadinha. Fiz muito isso, cara, muito, muito, muito e hoje eu não faço mais porque eu entendi que isso não é legal. Isso vai ficar fake, vai ficar artificial. O cliente vai passar uma basezinha e se um dia ele passar essa basezinha e esquecer de remover com um cotonete com uma gás em cima de onde ele tá micropigmentado falso ele vai falar assim ai! Daí ele vai lembrar e ele vai começar a se incomodar e ele vai ver que aquilo não é natural. Quanto mais naturalista você for, melhor. Ai, mas a minha cliente não tem condições de fazer botox. Ai, a minha cliente não tem condições de fazer uma cirurgia plástica. Ai, a minha cliente não tem condições disso. Então você entra com um processo de conscientização de que ela é assim e ela é bonita daquele jeito. Entendeu? Que ela pode tratar outros elementos. De repente deixar a lábia mais bonita, fazer um delineador, tratar a pele, cuidar do cabelo. Não necessariamente a sobrancelha é o epicentro da beleza de tudo, absurdamente tudo. Não é verdade. Quem é um profissional visagista entende isso. A minha sobrancelha, por exemplo, a minha sobrancelha é extremamente negativa. Eu vou mostrar a foto pra vocês. Eu tô de botox. Então, paralisa essa região aqui e ela levanta o final. Mesmo assim, é torta. Um lado é bem mais baixo do que o outro. Tá tudo bem. Eu foco em outros elementos. Cuide da pele. Cuide dos dentes. Uso um óculos diferente. Entendeu? Tento usar um look diferente. E você vai trabalhando. Então, o papel do designer, o papel do micropigmentador contemporâneo, não moderno, ou atual, é conscientizar e adequar as características que existem. Quando você muda demais uma sobrancelha, em algum momento, essa cliente, ela vai enjoar e ela vai querer remover. Você pode absorver essa fatia do mercado ou você pode perder pra alguém que remove. Então, é uma coisa que acontece muito. Ou então, quando você chegar a um cliente pra você, se você não souber remover, de alguma maneira, você vai acabar também perdendo porque você não vai querer continuar aquele método que algum profissional despreparado acabou fazendo. Então, erro de design, gente, não só isso, tá? Sobrancelhas que têm o começo quadrado, geométricas de imagem, ou sobrancelhas que têm hiperdefinição de borda, são coisas que cada vez estão caindo de moda, são coisas assim que é old school, entendeu? São coisas antigas. Mas não tem problema, se o seu cliente gosta e ele se identifica com isso, é gosto, é gosto. Tô falando de maneira generalista, são efeitos que não vem utilizando muito mais, assim, a grande massa, o que é moderno, chique, elegante, sofisticado, que nunca sai de moda, que não é modismo, sabe, que não é popular, é o mais natural possível, tá? É o, reestabelecer a funcionalidade da sobrancelha, vamos dizer assim, o que que é realmente uma sobrancelha bonita? Uma sobrancelha tem começo, altura, e final, ponto. Qualquer coisa que seja fora disso, é alguma coisa artificial. o que que chama atenção numa pessoa bonita? O que que chama atenção numa pessoa bonita natural? São esses elementos, começo, meio e fim, harmonia, volume, são outros elementos que vão levar em consideração, tá? Então, erro de design, consenso ou medo de dúvida, é um dos principais erros que acontecem, e você precisa estar atento pra corrigir, tá? Erro técnico, que é o terceiro ponto aqui, por que que eles ocorrem? Erro técnico. Às vezes, saturou demais, usou um pigmento inadequado, às vezes, é tipo, você fez uma caixa, um boxe em volta da sobrancelha, muito comum antigamente, existem escolas até hoje que ensinam isso, daí não prepara o aluno o suficiente, e a hora que você vai ver, o aluno tá reproduzindo aquele boxe profundo, na verdade, era pra ser uma coisa bem superficial, só pra você não perder a marcação, e você faz aquilo, e a hora que cicatriza, a hora que você vai remover, eu vejo muito isso nas suas emoções, a gente remove todo o centro da sobrancelha, ainda fica aquele boxe marcado no fundo, tá? Erro técnico. Enfim, uma série de muitas coisas, né? A pessoa ainda não tá preparada pra fazer fio a fio, não entende nem sobre arranjo, vai lá e faz o fio a fio, acaba com a sobrancelha da pessoa, a pessoa não tem indicação pra fazer fio a fio, erro técnico, tá? Erro na anamnese, tem pessoas, erro de anamnese, por exemplo, tem pessoas que tem lábios muito flácidos, frouxos, lábios que não vai conseguir um efeito muito rico com a aplicação da micropigmentação pra um efeito de volume, a pessoa tem que fazer preenchimento, tá? Por exemplo, no meu lábio eu tenho dois MLs de ácido alurônico, tá? Antes, há uns três anos atrás, foi a primeira vez que eu fiz, três, quatro anos, eu tenho um ML na parte de cima e um ML na parte de baixo. A primeira vez, acho que foi um ML dividido nos dois, meio, meio, tá? A primeira vez, eu tenho um vídeo, qualquer hora eu posto pra vocês, gente, mas eu era tão diferente de eu tentar ir mesmo de postar esse vídeo, de todos os procedimentos estéticos que eu fiz. Então, eu fiz a primeira vez o lábio, tá? Fiz com o Dr. Rude a primeira vez e a última vez eu fiz com o Dr. Matheus Arantes. Então, ficou bem legal o meu lábio, tá? Ele não, já faz mais de um ano e meio que a última vez que eu fiz o lábio e ele não voltou como ele era antes, porque existem alguns estudos que comprovam que por mais que saia bastante, quase que saia tudo, ainda fica algum resquiz de fibroses que o procedimento acaba causando. Então, meu lábio não voltou a ser como era antes. E eu também tenho micropigmentação, tá? Então, muita gente pergunta, tem um pouquinho de micropigmentação, inclusive até que do lado tá falhado, Tô vendo? Aqui tá mais definido, aqui embaixo quase não tem definição e aqui tá falhado, precisa fazer, tá vendo? Tá meio roxinho, que é a cor natural do meu lábio e aqui. Mas eu gosto dessa coisa do levemente regular e tal. Enfim, fugir, né? Devaguei. Enfim, então, erro de anamnese, você escolher a técnica errada pra o tipo de tecido, por exemplo, tá? Às vezes a pessoa não tem características pra fazer um fio a fio, por exemplo, você vai lá e insiste, a pele não dá certo e enfim, tá? Então, esses são os principais erros que podem acontecer que a remoção química vai ajudar muito, vocês vão entender agora. tá bom? E aqui, ó, pra explicar pra vocês, vocês vão entender isso com muita clareza. Olha só, a pessoa, todo mundo conhece a firma da Mônica, né, gente? Isso aqui eu uso sempre nas minhas palestras. Todo mundo conhece a firma da Mônica. A cliente chega e fala assim, Oi, Joana, tudo bem? Olha, trouxe essa foto aqui da sobrancelha da Mônica e eu quero igualzinho a sobrancelha da Mônica. Quem nunca, né? Eu receio a coisa até normal quando eu falo assim sobre expectativa, eu falo pro meu cliente, olha só, você tem alguma foto de algum profissional, não precisa, não tem problema, pode ser de outra pessoa, só pra mim entender o que você gostaria. Porque, cara, tem tantos artistas, só que o seu cliente, às vezes ele segue um artista que é de São Paulo e ele mora em Minas. Às vezes ele não vai sair de Minas pra ir pra São Paulo pra fazer o procedimento com essa pessoa e ele vai procurar a pessoa que tem mais referência, que tem um trabalho mais próximo daquela pessoa que ele admira lá em São Paulo, perto de você. Teria aquela foto, ah, eu queria tanto fazer a sobrancelha assim, você faz alguma coisa assim? Expectativa. Daí, se você não entende aquela técnica que você tenta fazer, erro de expectativa. Daí, vai criando um monte de coisa, então o que acontece? O cliente chega querendo ficar com a cara da Mônica, daí você fala assim, ah, daí, você fala assim, ah, pode deixar, é, nossa, eu faço por demais da conta sobre a sobrancelha da Mônica, nossa, todo dia eu faço sobre a sobrancelha da Mônica, só que na verdade você não faz e você precisa pagar aquele boleto e você não pode perder o cliente, daí você vai lá e faz, e faz, você cria uma expectativa pra você de resultado e pro cliente, isso é um problema gravíssimo, tá? Uma brincadeira, claro, de pagar boleto, mas às vezes é uma verdade, a gente tá precisando daquele dinheirinho e a gente acaba pegando o cliente, só que a gente esquece que trabalhar com expectativa gera erro. Daí, o que você faz? Olha só, você achou que você sabia fazer a sobrancelha da turma da Mônica e você faz o que? Peraí, só a expectativa, outra coisa que expectativa, o cliente chegou assim, tá? Guarda a Mônica aí que eu já vou explicar pra você. O cliente chegou dessa maneira aqui, com o lábio mais frouxo, flácido, ele tem características que não tem definição, tem muita ruguinha, tem um tecido liso, enfim, tem uma característica. E ele chega com essa foto aqui, ó, que é fazer essa boca. O que você faz, minha gente? O que você faz, Brasil? O que você faz, Brasil? Hora de conversar com essa senhora, de falar pra ela que ela tem que encher esse lábio de ácido neurônico pra conseguir aquilo ali, ó. Fala pra mim. E o que acontece? Elas criam uma ilusão. Os clientes criam uma ilusão por conta da foto do antes e depois. Que o lábio inflamado, ele incha. Lembra do processo inflamatório? O edema, o tumor? Machucou, ele vai inchar. E o lábio, por ele ser frouxo, quanto mais frouxo é esse tecido, mais ele vai inflar. Então, cria-se aquela ilusão que o lábio é murcho. E ele inchou. Então, os clientes que estão menos informados, as pessoas que tem, acabam não tendo muita cultura, porque não entendem muito bem o que é isso, acabam achando que você fez um preenchimento. Elas te procuram pra isso. Erro de expectativa. O profissional tem que estar preparado pra instruir o cliente do que vai acontecer. E, se você acatar aquela ideia maluca do cliente, você fala assim, não, vou tentar, vou fazer, nossa, vou dar uma aumentadinha, vou micropigmentar pra fora, sem saber exatamente o que pode acontecer. Erro técnico, erro de expectativa, erro de design, erro de anamnese, pode juntar tudo junto e você acontecer uma grande cagada no lábio. Eu mesmo já fiz muita cagada. Foi pouca, não. Foi muita cagada, tá? Então, é muito importante vocês terem essa noção, tá? E, o que acontece? gente, o que vai acontecer aqui, ó? Olha só você fazendo a reprodução do que você achava que era pra ser. Cata isso aqui, ó. Isso é a Mônica que você desenhou, mas a Mônica que o cliente imaginou é essa e essa é a que você desenhou. Ficou parecidinho, né? Ficou parecido? Foi demais, né? Gente, toda vez que eu olho essa imagem eu mijo de rir porque é muito engraçado isso aqui. Gente, vocês sabem a história dessa situação aqui? Que parece que os professores se vestiram pra fazer uma festa num parquinho, alguma coisa assim e que as crianças começaram todas a chorar de cara desesperada. E por quê, gente? Os professores acharam que eles arrasaram. Gente, olha isso aqui, tá parecendo a Peppa Pig. Olha isso aqui. Que monstruoso que ficou, gente. Mas no frigir dos ovos isso aqui, gente, é a representação daquilo é a representação daquilo que você acha que é na sua cabeça. Você acha parecido com a turma da Mônica, mas não ficou. Então, existe uma linha tênue, muito tênue entre o que você acha que é bom pro cliente e o cliente acha que é bom pra ele. Então, é muito importante você ter noção disso porque senão, meu amigo, minha amiga, nós vamos cagar. Feio. Tá? É muito importante isso. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração bastante. Então, a gente tem a comparação aí, gente. Olha só isso aqui. Gente, nem a roupa... Olha, acho que é do Cascão. Isso aqui é quem, gente? Eu não lembro. Isso aqui. Esse é o Cebolinha, acho que esse aqui é o Cascão, né? A Mônica e essa é a Magali. É isso? Tá certo? Gente, até a roupa fizeram errado, olha. Ficou bem distante. E essa roupa aqui, eu não sei, faltou o figurino e colocaram isso aí. Tá? Então, assim, qual que acontece? Erro no design, tá? Erro de anamnese, o profissional ainda não está preparado pra entender ainda, tá? Quais são as características epidérmicas, dérmicas, mucosa, não sabe ainda distinguir quais são os pontos de junção de pele, epiderme e mucosa, né? Porque, por exemplo, nesse caso especificamente aqui, se a gente for levar em consideração esse cantinho, se a gente for levar em consideração esse cantinho aqui, a gente vai ver que a gente tem uma característica bem visível de lábio aqui até aqui, que a gente vai chamar isso aqui de, vamos chamar de mucosa, tá? E aqui de epiderme, mas a gente tem uma área de transição. Existem algumas pessoas que não têm esse lábio bem definido e fica completamente difícil de eu entender aonde que é a mucosa, ó, a mucosa aqui bem enrugadinha, tá vendo com as características clássicas dela e aonde que é a epiderme e a gente sabe que o pigmento implantado na epiderme ele vai se comportar de uma maneira e o pigmento implantado na mucosa ele vai se implantar de outra maneira por conta das características histológicas, físicas e químicas que esse tecido tem. Então, ele vai ser implantado numa altura aqui, vai ser implantado numa outra altura aqui e o que acontece? Aqui é muito mais difícil de implantar do que aqui, aqui você vai ter que fazer muito mais força pra implantar do que aqui, então a probabilidade de você escurecer essa região é muito maior do que essa aqui, então assim, pode acontecer uma série de muitas coisas. Outra coisa que pode acontecer também, falando de erro técnico, é que, às vezes, a pele é muito queratinizada, muito oleosa, muito grossa e você não tem esse senso, acaba pigmentando muito superficial aqui, mais profundo aqui. quem nunca viu aquela cima da boca do palhaço? Vou mostrar algumas coisas pra vocês verem aqui, tá? Então é importante a gente ter essa noção, né? Tem alguns casos aqui, por exemplo, eu não sei se isso é verdade, me mandaram, tá? Via WhatsApp, tá bom? Mas eu acredito que exista gente que faz esse tipo de coisa, isso aqui é um erro técnico, é um erro de anamnese, é um erro de muitas coisas, tá? Enfim, e tem um caso aqui também que pode acontecer no erro de anamnese, que é quando, pessoal, vou mostrar esse caso aqui pra vocês, essa primeira foto, tá? É erro de anamnese no sentido. Esse aqui é um caso que ela, às vezes pela falta de preparo, às vezes a pessoa tem uma super mega blaster boa intenção, porque esse aqui é um caso, é um caso, se eu não me engano foi uma aluna que me mandou, que ela não se ateve a esse detalhe, que essa pessoa aqui, ela tinha melasma, a pele dela é super reativa, é um fototipo entre 3 e 4, por exemplo, e ela utilizou um pigmento que tinha uma carga muito grande de oxitânio, ou seja, um pigmento rosa chiclete, por exemplo, entendeu? E, de alguma maneira, ela implantou, mais profundo nessa região e menos profundo nessa região. O que acontece? Uma série de múltiplos fatores que levaram a esse resultado aqui, ó. Isso aqui é cicatrizado. Como que a gente melhora? Remoção química, a gente consegue um resultado muito bom, porém, quando acontece esse tipo de situação, é muito importante você mandar esse cliente para um dermatologista, porque a gente não sabe exatamente o que realmente pode ter acontecido. e a visão de um profissional, de um dermatologista, é muito importante para você, tá? A doutora Mônica Maris, que é dermatologista e microprimentadora, às vezes eu tenho alguns casos que eu não entendo muito bem, eu mando para ela, ela sempre diz o seguinte, ela sempre diz o seguinte, James, não faça nada por enquanto não, peça para ela se proteger, passar bastante corretor solar, proteger esse lábio, né, deixa a natureza agir, deixa a natureza melhorar essa boca, pede para ela ir um dermatologista, dermatologista para passar um antilomatório, corticórdia, alguma coisa, seja lá qual for, o que precisa naquele lábio, vai dar algum medicamento para ela, vai cuidar daquela boca, mas não faça nada não, espere pelo menos uns dois, três meses, reavalie, para ver se tem como melhorar, mas não faça nada não, e olha só como a visão do dermatologista que é micropigmentador, a natureza se encarrega de fazer o processo de reparo tessidual, e isso é a mais pura verdade. Ali a gente tem uma série de muitas outras coisas que estão acontecendo aqui, que poderia ser perigoso para remover, por exemplo, a gente observa aqui no antes, isso aqui é o antes, no antes a gente já observava bem nos pontos, isso aqui são pontos de hipopigmentação, o lábio dela já tinha nuances de que tinha problemas com a pigmentação natural, a gente tem uma mancha aqui antes da pigmentação, uma mancha labial, que é uma mancha estranha, não é uma mancha, uma pigmentação melânica racial, ou uma pigmentação específica da raça dela, vamos dizer assim, ela não nasceu com isso aqui, é uma pergunta muito importante que a gente deve fazer para essa pessoa, quantos anos ela tem essa mancha, se os pais tem, se ela já nasceu com essa mancha, fazer anamnese é muito importante na hora de fazer qualquer tipo de intervenção estética ou invasão nesse tecido. Ela já tinha, está vendo, hipopigmentação aqui, é que não dá para ver, mas dá para ver claramente que isso aqui é uma hipopigmentação prévia, quando cicatrizou, gente, olha só, o que era escuro, escureceu, e o que era claro, clareou de vez, então é um lábio que tem dificuldade de apanhar, vamos dizer assim, costumo usar esse termo, é um lábio que não sabe apanhar, ele reage de maneira muito peculiar, é um lábio reativo, uma pele reativa, e a gente observa também que esse escurecimento aqui muito provavelmente foi por conta de que foi na hora de limpar, o lenço umedecido na hora que a gente limpa, se eu esfregar demais, 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 ele pode provocar uma abrasão, e a gente tem uma queimadura mecânica, de tanto esfregar, a gente tem um pílio mecânico ali, tá? E, o que acontece? Outro erro técnico que pode acontecer, que a despigmentação, a despigmentação química pode ajudar, é quando a gente faz inúmeras intervenções sem saber, esse lábio aqui, ele foi feito, a gente tem hiperpigmentação pós-inflamatória, tem acúmulo de pigmento, pigmento colocado de maneira errada, a pessoa já tinha o lábio puxado pro roxo, foi lá e colocou um pigmento mais roxo ainda, foi corrigido aqui uma vez, tentou pigmentar pra cima, tentando aumentar, a gente vê um outro, outra névoa aqui, enfim, e tem pigmento branco também, dá pra ver que tem pigmento branco, tá vendo? Olha só, pigmento branco aqui, dióxido titânico, então, fazer avaliação é muito importante, daí tem lábios também, pessoal, que isso aqui é uma foto que me mandaram, não sei quem que me mandou, mas alguém que me mandou, tá? Que pode ter infecções, tá? Um lábio que tem probabilidade de ter infecção, uma pessoa que é imunodeprimida, uma pessoa que tem alguma debilidade imunológica, a anamnese, ela é muito importante, tá? Muito importante, uma pessoa que tem lúpus, uma pessoa que tem, enfim, que tem uma série de problemas, ela pode ter, tá? Por exemplo, se essa pessoa tem uma debilidade imunológica, isso aqui pode ser uma infecção da flora, tá, obrigado, essa infecção pode ser uma bactéria aqui da flora, da microbiota natural da pele, que se aproveitou da deficiência da deficiência no reparo tessidual aqui na hora da micropigmentação e colonizou, né? Colonizou aqui essa infecção aí. Então, pode acontecer. Então, vou pular aqui. Então, o que acontece? A despigmentação, ela é muito importante, a química, porque eu consigo bons resultados, bons resultados, quando se trata de dióxido titano, isso aqui foi um trabalho de um amigo meu que me mandou, o Claudio, Claudio 9, e que é muito comum isso nos países árabes, tá, gente? Lá, o pessoal taca branco por cima mesmo, só que branco não cobre pigmento escuro, tá? Então, a gente tem esse tipo de característica. Observem também que é uma pessoa que tem uma pigmentação com fototipo médio aí, tá? Não sei exatamente, porque com esse tamanho rico de foto, não tem como avaliar. E, dependendo da característica do tipo do dióxido titano, se ele não for puro, micronizado, enfim, não tiver uma, não for específico pra quilo, por exemplo, ele pode sofrer oxidação, ele pode ficar com esse fundo leve amarelado, a pessoa tomou sol, aqui em cima, dependendo da profundidade, em cima desse pigmento branco, tem a camada basal, onde fica ali na camada diminativa, onde fica os nossos melanossos. Esse melanossos vai ser estimulado pela luz ou pela qualquer processo inflamatório, ele vai ficar escuro, ele vai subcorar esse pigmento, né? É como se ele estivesse dando um tonzinho em cima aqui, então pode ser inúmeras coisas que podem acontecer. E o peeling químico, ele é muito interessante pra você remover esse tipo de situação. E o peeling elétrico, incrível também pra remover esse tipo de situação. Mas o laser, ele não se comporta muito bem na hora de remover os pigmentos que tem o dióxido titânio aí, né? Ou combinações de pigmentos com dióxido titânio e existe até alguns estudos e alguns tons de laranja também tem dado bastante efeitos inestéticos pós-laser, tá? Então é uma coisa muito importante que vocês precisam saber e que no curso do Remove a gente fala com muita propriedade, existem matérias específicas só sobre isso, é muito completo porque a colorimetria e a pigmentologia é muito pesada no curso, porque como que eu vou remover um pigmento que eu não sei exatamente que tipo de pigmento é esse. Então você tem tela de microscopia, você tem tela exatamente de como avaliar esse tipo de pigmento, né? Então é muito importante a gente focar em coisas profundas porque um treinamento é fácil, uma empresa dá pra você. Agora entender sobre coisas profundas é só um curso real, oficial que vai te ajudar, tá? E, só que beleza, o titânio ele não é um vilão, tá? O pigmento branco ele não é um vilão, ele pode ser sim utilizado de maneira coerente, de maneira racional pra inúmeras maneiras, tá? Por exemplo, isso aqui é um trabalho de uma, sei lá, uma pessoa que procurou a gente porque ela não queria mexer na sobrancelha, mas ela se incomodava com essa sujeirinha que ficava aqui embaixo, que era uma antiga micropigmentação que ela removeu a laser, tá? Ela não quis remover aqui em cima, tá bom? Até depois, depois eu convenci ela a retocar a sobrancelha e fez um shadow maravilhoso nessa sobrancelha aqui, ela amou. Mas é o seguinte, o pigmento branco, os iluminadores, as técnicas de camuflagem, elas são muito eficientes pra cobrir resquícios. Entendam? Resquícios, névoas, partículas assim quase que imperceptíveis, sujeirinhas, tipo assim, resquício mesmo de pigmento ou muito antigo, sobras de pigmentos de remoção, enfim, aquilo que a gente já tá tentando, tentando, tentando e foge da nossa alçada. Porque às vezes você precisaria usar um tipo de laser mais potente, de repente poderia associar algum tipo de técnica que é só um médico ou um cirurgião plástico que poderia fazer e foge da nossa alçada. Então a gente pode utilizar alguns recursos coadjuvantes pra chegar no resultado que a gente gostaria. Então o pigmento branco, ele não é um vilão, ele pode ser utilizado com muita, muita parcimônia, tá? A gente tem que entender isso, tá? Beleza. Tá fazendo sentido essa aula pra vocês, pessoal? Deixa eu ligar aqui rapidão. Tá fazendo sentido pra vocês essa aula? Fala aí se tá fazendo sentido, se tá sendo interessante, tá? Deixa eu ver aqui. oremos, oremos, tá fazendo sentido aí pra vocês. Beleza, então, hum, já até te vi já, viu, bonita, loura? Deixa eu desativar os comentários aqui. Já te chamo, gata. Seguinte, então, ele não é um vilão, tá? É só saber usar quando usar, o porquê, enfim. E, esse é o caso que eu quero mostrar pra vocês, que o pigmento branco também é muito utilizado como iluminador, como corretor, em si, uma série de coisas. Só que, se eu não souber aplicar esse iluminador de maneira eficiente, essa pessoa foi o caso que me procurou pra mim corrigir esse lábio, tá? E a gente viu um monte de erros técnicos nessa boca, tá? Foi tentado aumentar ela, tem erro de design, tá? Um lado bem diferente do outro, poderia ter feito um protocolo primeiro com uma harmonização labial com ácido hialurônico, sem sombra de dúvida, depois tratado ela, porque até o lábio, pessoal, o lábio que faz o preenchimento com ácido hialurônico, ele tá mais preparado pra ser lesionado, ele tá mais preparado pra ser tratado, porque o ácido hialurônico, ele hidrata mais o lábio, enfim, ele aumenta a vascularização, enfim, eu sempre gosto de fazer primeiro lábio o preenchimento com ácido hialurônico, eu faço, eu sou biomédico e eu posso fazer. Então, eu trabalho com muito essa técnica e a gente observa o pigmento branco. Então, toda vez que a gente for trabalhar, ó, nessa época aqui, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, que eu tô falando pra vocês, eu fiz muito estudo, fiz muita revisão literária, fiz muito curso, fiz curso fora do país sobre esse assunto, com especialistas, inclusive o último curso que eu fiz foi no INCAS, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o INCAS é um congresso internacional de medicina estética, medicina anti-aging, que é só pra profissionais da área da saúde, só consegue fazer médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, só profissionais da área da saúde conseguem se inscrever, e eu fui o ano passado, foi na França, e eu aprendi muito lá, eu fiquei assim, passado com o conhecimento que existe, e que não é disseminado pra todo mundo, porque muitos dermatos que eu conheço nunca foram desse congresso, e é um congresso que dá mais de 10 mil médicos, é uma loucura, assim, 10 mil congressistas, não sei, 10 mil médicos, mas enfim, é algo muito interessante, e eu vi que tem muita informação, então assim, tem muita informação, muita informação, é muito legal, participei do simpósio, e também do grupo de laser, então foi muito discutido sobre pico laser, laser NDI, que é switcher, outros métodos de remoção que são eficazes para diáxido titânico, como o CO2 fracionado, só que infelizmente nós não podemos trabalhar com esse tipo de laser, enfim, são lasers de nível médico, então existem muitas tecnologias, existem muitos métodos para ser removido, e também foi muito falado sobre remoção química em algumas situações, não com emprego de tudo, mas foi citado, então é muito interessante esse ponto de vista que eu vou falar para vocês aqui, e foi nesse caso que tivemos a intercorrência, se a gente for levar em consideração aqui, a gente tinha manchas, assimetrias, a linha branca, essas serão as queixas do cliente, deixa eu só ver se tem o rosto dela, se tiver eu não posso mostrar, não, não tem por enquanto, peraí, porque eu não tenho, compa, é muito antigo isso aqui, eu não sei, eu não sei se ela tem autorização de identificação, tá, então a gente fez aqui o new skin nesse caso, tá, peraí, deixa eu ver se tem, ó, pronto, não tem, para ser que tivesse, com uma sessão de new skin, com uma sessão de new skin, a gente conseguiu esse resultado, uma melhora significativa, tá, e daí, beleza, o que aconteceu, eu achei que estava bom, mas a cliente não estava satisfeita, ela queria remover mais para fazer um lábio novo, e daí, pessoal, foi daí que eu achando que eu sabia de tudo, que eu era o bonzão da balachita, eu fiz a remoção no laser, com a ponteira 532, que é a ponteira indicada para a gente remover pigmentos quentes, pigmentos vermelhados, e ela atinge mais a superfície da pele, ela tem competitividade com hemoglobina, com hemosterina, com pigmento vermelho ali da superfície, então, ela acaba tendo efetividade, porém, ela pode queimar o tecido, enfim, é uma série de coisas que vocês vão aprender no curso, que é importante, são coisas pertinentes, tá, e a gente teve, aqui ainda não foi feito, aqui é o resultado só do do new skin com uma sessão, uma ou duas sessões de new skin, tá, olha como melhorou, olha como melhorou esse lábio, o antes e o depois, olha isso, beleza, daí, pessoal, eu, ela me questionou, deixa eu voltar aqui, peraí, daí, ela me questionou, ó, e queria clarear mais, olha só, não tem photoshop, tá, não tem tratamento de imagem, olha só a melhora que teve nesse lábio, olha só como melhorou as manchas, como melhorou o branco em volta, o contorno, enfim, mas, ela queria um pouquinho mais claro, queria mudar o tom, e eu, não tinha muita experiência ainda, já era um laser terapeuta, mais, nunca tinha acontecido isso comigo, e a gente usou o laser aqui, antes de dois nanômetros, na pele, e, olha só, pra quem não conhece, isso daqui, ó, jogando ser suficiente, aplicamos, não, é, já ser suficiente, né, isso daqui, é uma pigmentação paradoxal, tá, pessoal, observa como o lábio já estava claro, tá vendo, já não estava, mas estão, né, tudo mais, e a gente observou, aonde eu disparei o laser, eu achei que fosse uma, um extravasamento de sangue, porque, na iluminação que estava na hora, isso aqui foi depois de alguns minutos, tá, eu não tinha tanta experiência, pode acontecer, a hora que você dispara o laser, de que a gente ia observar, petequinha, extravasamento de sangue, e como o lábio, geralmente pode acontecer, por ser mais fininho, e eu julgava, por conta desse lábio também, eu já ter feito várias sessões de new skin, acabou, eu me equivoquei, então, pode acontecer, como a doutora Cecília, falou ontem, só não bate o carro, quem não dirige, então, é muito importante, então, o que acontece, eu pensei que fosse alguma equimose, algum extravasamento de tecido, que pode acontecer, depois que você faz o laser, por exemplo, isso aqui, tá, mesmo sendo, hoje, eu bato o olho, e eu sei o que é, por exemplo, isso aqui, depois de uma, de um ácido hialurônico, você enxerga isso aqui, tá, que é uma equimosezinha, tá, então, pode acontecer na pele, e ela pode ter esse aspecto mais arrocheado, mais escuro, então, se você não for um profissional treinado, isso pode acontecer, isso pode acontecer, ô carambola, pode acontecer com você, tá, então, é importante, hoje, depois disso, de ter tantas fotos, de correr atrás, eu bato o olho, você treinado também, de ver tantos artigos, tantos materiais pertinentes, que a gente ensina no curso, você bate o olho, você já sabe, que isso, na verdade, ó, depois de 10 dias, eu pedi pra ela voltar, veio a confirmação, que isso não era um extravasamento de sangue, isso aqui era uma pigmentação paradoxal, ou seja, o pigmento, que era branco, ficou preto, olha só isso aqui, tá vendo? E gente, a gente tem uma melhora, bem significativa, continuando fazendo, outro método de remoção, eu não indico continuar fazendo com o laser, daí, se você não souber tratar, por algum motivo, tem que ter um parceiro, tem que ter um professor, é por isso que no nosso grupo, no curso, a gente monta um grupo, onde tá todos os alunos lá, pra tirar dúvidas, mandar os casos, que é importante, a educação tem que ser continuada, e olha, praticamente todos os professores respondem as dúvidas dos alunos, tá? A doutora Mônica é maravilhosa, enfim, respondem, todos os professores, manda, manda os casos, assim, eu ajudo no máximo que eu posso, se eu não souber, eu vou pesquisar, enfim, pode acontecer, então você tem que estar preparado, porque o curso bom é aquele que foca na intercorrência, foca nos problemas, pra você se sentir seguro de trabalhar, tá? E, olha só, o que a gente fez? Remoção química, olha só como melhorou, tá? A gente observou um leve residual aqui, tá? Um leve residual, ainda tem um pouquinho do escuro, teve uma leve hipopigmentação, mas no caso dos lábios, isso é fácil de resolver, porque você repigmenta com o pigmento, cor de lábio, e isso melhora. E com o tempo, a gente tem uma melhora significativa. Então, assim, existem muitas aplicabilidades, pra remoção, remoção química, mas é importantíssimo, importantíssimo, você entender o que é, como, os protocolos, entender sobre fototipo, entender qual é o tipo de agulha melhor, as manobras que têm que ser feitas, qual situação é melhor aplicar esse método, qual situação é melhor aplicar outro método, não é tão simples como as pessoas imaginam que é, por isso que é importante você se preparar. E aqui, pessoal, o mesmo lábio, micropigmentado, olha só, depois de alguns, acho que um mês depois, tá? Isso é um trabalho de uns 3, 4 anos atrás, tá? Como foi uma intercorrência, a gente teve aqui, a gente observa aqui uma leve fibrose, que já foi tratado, o lábio dela não tá mais assim, isso aqui foi temporário, foi momentâneo, né? Isso foi tratado com triansinolana citonida, que é uma pomada corticoide que diminui aí drasticamente os relevos. Enfim, o lábio dela ficou bem melhor do que tava antes, mais harmônico, mais estético do que era. Claro, né, gente, não tem a mesma característica de um lábio normal, né? Virgem, foi muito mexido, teve intercorrência, então, levando em consideração todos esses fatores, foi sucesso esse resultado, tá bom? E a gente observa aqui, ó, olha só como a gente conseguiu melhorar bastante, tá? O resultado desse lábio que sofreu com erro de design, erro técnico, erro na aplicação, erro na aplicação da ponteira, né, por falta de conhecimento, por um lábio que precisou ser tratado. E o melhor é que quando acontecer isso, você ajude o seu cliente do máximo que você puder. E você tem que entender também que você está propício a acontecer algum erro. E quando acontecer, gente, seja sincero, entendeu? Chega pro seu cliente e fala assim, olha, não sei o que que houve, mas eu vou tentar descobrir. Olha, não sei o que que houve, mas a gente vai procurar um dermatologista juntos. Olha, eu não sei o que aconteceu, entendeu? Isso é o segredo, entendeu? Procurar ajuda, sempre, tá? Essa cliente, todo o tratamento dela, eu não cobrei um real, tá? E demorou meses pra eu chegar nesse resultado. Teozinho, para com isso! Gente, toda vez que eu faço a live, o Teo, ele fica um sonho de vocês, todas as vezes. Tá? Então é muito importante, porque isso é ética profissional, tá? Não é porque deu alguma coisa errada, tudo que você vai cobrar da pessoa. Ah, não, agora tem que fazer leis, é tanto. Ah, você que não tem que fazer tanto. Não, gente, a partir do momento que você começou, começo, meio e fim, isso é ética, é ser justo, correto. Se você não sabe o que que houve, se você não tá preparado pra algum motivo, você tem uma parcela, você entende? Então você ganha o seu cliente pra sempre, o cliente sempre vai voltar, ele vai ser seu cliente. Ele vai confiar em você, porque você foi sincero, tá? E a gente tem aqui o comparativo, né, dos estágios, né, como ela chegou, tentativa de arrumar sem experiência, e depois de correr atrás do prejuízo, tentando corrigir o erro. Então assim, ó, é interessante, é muito interessante, a gente tem dois tipos de profissional. O profissional da velha guarda, que ele foi experimentativo, ele foi errando, tentando aprender com erro e aplicando. Esse cara não pode mais trabalhar no mercado hoje, porque hoje a gente tem muita formação. E tem o profissional, aliás, acho que são três profissionais, tá? Então o experimentativo, que foi tentando e aprendendo com os erros. O profissional, que está muito capacitado, tá? Ele corre atrás pra não errar. E tem o profissional, que é aventureiro. Aquele profissional que sabe, não sabe exatamente que vai dar certo, mas ele vai tentar. Vamos ver o que vai dar. Esse tipo de profissional, ele sempre acaba criando um prejuízo muito grande pro cliente, mas principalmente pra ele, porque no fundo, no fundo, ele que vai sofrer mais. Porque ele pode, ele que vai, pode ser processado, ele que pode ter um problema de reputação, ele que vai sofrer, é, uma série de, como que eu digo, estresse com o cliente, enfim, eu acho que hoje em dia a gente não pode mais brincar. Tem muita informação, muita informação mesmo, tá? E, daí, pessoal, olha só, não importa a área, não importa a área, se vai ser na sobrancelha, se vai ser nos lábios, tá vendo? Se você vai pigmentar uma cicatriz, vai fazer um delineado de óleos, tabela, não importa, não importa a técnica, não importa, tá? Vamos se preparar pra isso, tá? E antes de eu chamar aqui, deixa eu só, sair, rapidex, agora, vamos pra nossa aula, nossa segunda parte da aula, falei com vocês aqui sobre, é, aplicabilidades, e por que que é tão interessante a gente aprender a remover com o químico, porque ele também coadjuvante em outras técnicas, se eu tiver uma intercorrência, por exemplo, tá? Uma outra aplicabilidade muito importante do químico, que não é a principal função dele, é que eu posso otimizar quando eu optei por fazer a remoção a laser e eu tenho uma diminuição da efetividade do processo de remoção. Às vezes, você faz duas, três, quatro sessões, para da gente ver a efetividade, e ele para, é como se ele não tivesse tendo efeito. é como se, ah, parou de clarear. A remoção química, ela vai ajudar drasticamente você a melhorar a efetividade do laser, por exemplo, fazendo uma, você intercalar técnicas, por exemplo. Eu vou entrar profundamente aqui, porque precisaria de uma base do curso antes para falar sobre isso, mas é uma das aplicabilidades, que é muito importante. Uma outra aplicabilidade também, que é importante, é sobre alguns tipos de pigmentos que não se comportam muito bem com o laser, tá? Então, é muito importante também saber sobre remoção química, tá? É, baixo custo, é, protocolo relativamente simples de ser efetuado, tá? Relativamente simples. Para, Theo! Com isso, deixa ele dele aqui no meu colo. Gente, não tá fácil. Você que tem filho pequeno em casa, sabe? Que fica assim, ó, tentando chamar a atenção de você a qualquer custo, olha lá. Olha lá na câmera. Dá oi pro pessoal. Manda um beijo. Agora, vai com seu pai, só. É bem isso. Então, é muito importante vocês terem essa noção, essa característica de saber lidar com as intercorrências, de saber o que pode acontecer. Isso tudo você tem que, você aprende num curso que vai capacitar você bem feito, tá? E, dando continuidade da nossa aula de hoje aqui, nós temos, mas o que é peeling? Gente, peeling é um procedimento que resulta no estímulo da renovação celular a partir da camada basal, tá? Ou seja, seguido da reação inflamatória que nós aprendemos ontem, certo? Que leva aos mediadores inflamatórios, provocando uma assíntese de colágeno, finalmente reparando o tecido, tendo o objetivo de melhorar o aspecto cutâneo. Mas, na remoção, na remoção química, além disso, tá? Pimentel, um dos grandes autores que você pode citar com confiança, tá bom? Mas, além disso, isso aqui é genérico. Lucas, por favor, me ajuda. Ele tá me atrapalhando. Por gentileza, já tá acabando, tá? Obrigado de nada. Por favor. Então, olha só, é muito importante vocês entenderem que isso aqui é uma informação genérica, que a aplicação do peeling vai ser muito maior, muito maior do que isso, porque no processo de remoção, a gente quer levar uma lesão através das agulhas ali, só a agulha por si, só através, na pele, eu tô com a agulha aqui, aqui na pele, fazendo esse efeito, eu já vou ter um efeito de dano tessidual. Mas, a aplicação do ácido, eu tenho um outro efeito que vai ter dano tessidual, mas também vai ter dano ali, vamos dizer, vamos colocar entre parênteses, desculpa aí, deu uma cortadinha. Então, assim, é muito importante a gente entender que isso aqui é só a definição simples. E, que é importante a gente ter validação, tá? Então, pesquisem em revistas indexadas, revistas que são, que tem artigos que foram realmente feitos por profissionais capacitados, como por exemplo esse aqui, ó, validação de um método analítico para determinação de substâncias ativas em formulação farmacêutica empregadas a peelings químicos. Gente, não é brincadeira, não é brincadeira, você não é assim, tipo, tão fácil você aprender uma fórmula com alguém que falou por telefone para você, aí aplica tal coisa, faz esse movimento, faz esse protocolo, isso, 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 isso. Não, não é assim que funcionam as coisas. você tem que entender que tipo de material aquele, como que foi feito, qual é o tipo de pH, o que que eu faço para devolver as características físicas naturais da pele, é química, peeling químico. Precisa entender um pouquinho, eu não posso sair fazendo o que eu quero da minha cabeça, tá, porque é uma pele viva, essa pele pode ser reativa, enfim, vocês estão entendendo que é um negócio que pode dar problema, tá, então a gente tem que entender sobre isso. e, ó, utilização do peeling químico no tratamento de hipercromias e hiperpigmentação facial. O peeling, pessoal, ele tanto trata como ele pode provocar hiperpigmentação. E o que que é hiperpigmentação? Hiper, muita mancha, ativação melanocitária, ativação de tirosinase, enfim, vai promover um monte de outras coisas. Mancha, manchar. Se a pessoa tem uma tendência a ter melasma, se eu não souber tratar, se eu não souber fazer o protocolo correto, se eu não souber fazer uma avaliação, eu vou ter uma piora desse melasma. Se essa pessoa tem uma pele reativa, eu posso manchar a sua bacilha, manchar o lábio, manchar onde eu tive acesso, enfim, eu posso ter um monte de problema. É seguro, sim, é seguro, desde que eu entenda o que eu tô fazendo, tá? Então, existem muitos artigos, então, hoje em dia, você não pode falar, ah, eu não sabia, não sabia é uma coisa, assim, que já é negligência, né, da sua parte. E se você não sabia, eu vou ensinar a você. Você entra lá no Google Acadêmico, aqui, ó, entra no Google Acadêmico, prazer, Google Acadêmico, coloca lá, Google Acadêmico. E você escreve palavras-chave, como, por exemplo, complicações do uso do peeling químico. Vai aparecer um monte de artigo. Ó, só com essa palavra-chave aqui, ó, existem 555 artigos só sobre esse assunto. 500. Então, hoje em dia, você não pode falar mais, ah, eu não sabia. Você não pode mais. O Google, Dr. Google, Professor Google, Instrutor Google, ele tá aí, mas você tem que saber onde procurar, entendeu? É muito importante você saber isso. Essa é a conscientização que eu quero levar pra vocês, tá? Beleza. E, eu escolhi um artigo bem simples aqui, pra gente poder levar em consideração, que é, é uma revisão, tá? É um artigo de revisão que foi feito aqui, ó, pela Dra. Vânia Marta Figueiredo, a Dra. Tânia, é, todos eles aqui, ó, médicos, tá? Estudantes de medicina, dermatologistas, que eles fizeram um artigo publicado, revisado, que foi aceito por essa revista, que fala o seguinte, ó, a pesquisa atual em função da cosmética desenvolve uma avalancha de produtos no tratamento de todas as áreas hematológicas cada dia. Muitos tratamentos visando o rejuvenescimento cutâneo têm sido desenvolvidos. Embora pinis químicos sejam usados há mais de um século e, apesar de novas tecnologias existentes, continuam implementando, amplamente, perdão, amplamente usados e divulgados por sua praticidade, baixo custo e ótimos resultados, os autores apresentam uma revisão de todos os tipos de pinis reconhecidos pela literatura científica, desde mais superficial até o mais profundo. É muito importante você entender, tá? Porque muitas cagadas acontecem nesse polo aqui, ó, tá? Nesse polo. Acrescentando a experiência prática com detalhada descrição da técnica e aplicação dos resultados e complicações. É claro que eu peguei pedacinhos, pedacinhos dos artigos, porque tem mais de 50 folhas, tá? Eu peguei alguns pedacinhos que são importantes pra gente citar aqui, que são coisas que são pertinentes pra vocês, que querem aprender um pouquinho mais sobre remoção química, tá? Então, curso sério, material sério, protocolo sério, produtos sério, indústrias sérias, profissionais sérios. Entende a pegada? É nessa característica que eu quero falar pra vocês. Faz sentido pra vocês isso? Faz sentido? Então, olha só. Aqui a gente tem o que, ó. Introdução. O número crescente de pines surge continuamente modernizando, modernizando os já existentes, ou seja, o tempo todo alguém tá lançando uma nova fórmula, um novo produto milagroso pra remover, fazendo associações ou criando novas fórmulas. A descamação terapêutica e controlada, provocada por esses produtos de escamação terapêutica e controlada. Descamação terapêutica e controlada, provocada por esses procedimentos, é uma poderosa arma para tratar doenças e transtornos estéticos. Faz sentido pra vocês aí? Faz sentido? Suas principais indicações são tratamentos de manchas, cicatrizes e rugas finas, podendo ser realizados na face e áreas corporais. Porém, pessoal, como eu falei pra vocês, é muito mais profundo, né? A gente tá associando o peeling ácido com uma ação mecânica das agulhas pra chegar até o pigmento, que tá um pouco mais profundo do que é onde o peeling vai agir, pra gente ter esse dano tessidual e a gente ter um reparo aí dessa epiderme, ter expulsão através de ressecamento tessidual com crosta, enfim, e também a diminuição das partículas desse pigmento, esse pigmento vai ser fagocitado também, volta naquele processo inflamatório e tudo mais, tá? Então, o termo peeling se origina do inglês, to peel, que é descamar, pelar, referindo-se à aplicação do agente químico sobre a pele, que envolve, que é que envolve, né, provocar a destruição controlada, não só da parte da totalidade da epiderme, como também parte da derme, levando à esfoliação, remoção das lesões, tá? seguida pela regeneração dos novos tecidos. Gente, aqui tá simples o que que é, tá explicando pra vocês de maneira simples e resumida o que que é uma remoção química, entendeu? Só que pra mim remover esse pigmento de maneira química, eu tenho que entender o... Entendeu? Tá vendo como é muito mais profundo? E dá problema, olha só, se você não souber fazer de maneira eficiente, não tiver bons produtos por trás, tá? Não tiver bons mestres, e olha só o histórico. Gente, eu nem enrolei isso aqui, tá? Porque é muita coisa, e eu tenho que chamar a minha convidada. Então, olha só, gente, ele é utilizado, olha, a primeira vez que foi descrito em 1550 a.C. Caramba, olha só isso aqui, os dermatologistas começaram a mostrar interesse por pílien, olha só, há muitos anos, muitos anos mesmo, tá? Enfim, e a gente tem as classificações aqui, anotem isso aí que é importante, as classificações aí do pílien. Os pílienes podem ser classificados quanto à profundidade, tá? Então, a gente tem aí, muitos superficiais que removem o extrato córneo, faz sentido pra vocês, a palavra extrato córneo, lembra da palavra extrato córneo, profundidade de 0.6 milímetros, superficiais, né? Classificação dos pílienes é muito superficiais, a gente tem superficiais, que provocam a esfoliação da epiderme, da camada granulosa, e até a basal, que é de 0.45 milímetros. Isso, gente, não é tão importante a gente saber, porque na prática a gente não vai usar isso, mas a caráter informativo de raciocínio de qual método utilizar é importante, sim. Mas assim, ai, essa tatuagem tá tanto dos milímetros, então vou ter que usar um pílienes superficial? Não, não se atenham a isso, isso não é o foco, tá? Pílienes médios, pílienes profundos, mas olha só, quanto mais profundo, mais aparentes serão os resultados, porém, aumentarão também os riscos mais profundos, riscos e o desconforto no pós-procedimento. Então é muito importante a gente ligar isso aqui. É por isso que quando a gente vai utilizar um produto para remoção química de micropigmentação, a gente tem que entender como que ele foi feito, o foco, quais são os protocolos, os testes, tem que entender o que tá por trás, tá? E também, pessoal, os critérios utilizados para indicação de cada tipo de peeling compreendem idade, fototipo, área, tal, tal, porém, na remoção de micropigmentação, a indústria preparou um produto que ele é generalista, ou seja, a gente não precisa se preocupar tanto assim com esses fatores que ele tá levando em consideração, porque é generalista, ou seja, foi desenvolvido para praticamente quase todos os tipos de fototipo de pele, porém, com alguns detalhes a levar em consideração, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá bom? E daí, pessoal, olha só, a gente tem a absorção aqui dos fármacos, tá? A gente tem, sim, a literatura que fala que a gente tem a absorção dos fármacos seguindo várias características, tá? Espessura da epiderme, densidade do folículo, grau da fotoagressão, sexo, se é masculino ou feminino, se a pele é mais oleosa, no caso, né? dificultando a penetração, fototipo, enfim. Daí, ó, o que que pode acontecer se eu não tiver preparo? Com complicações. Olha só o que que pode acontecer, ó. Todas essas coisas estão no mesmo artigo, daí eu vou pegar esse artigo e vou colocar lá no canal do Telegram para vocês, beleza? Para vocês lerem o artigo na íntegra. Olha só, dessas complicações variam de acordo com o tipo e profundidade do procedimento e habilidade profissional que o utilizou e as características do próprio paciente. As complicações mais comuns são alterações pigmentárias, que é a hiperpigmentação pós-inflamatória e hipopigmentação. Esse é mais incomum, mas a hiperpigmentação muito comum, ou seja, mancha, hipercromia, tá? E esta última pode ser muito persistente e às vezes difícil de tratar, no caso, a hipopigmentação, tá? Uma vez que, muito provavelmente, quando aquele melanóstico morre por algum motivo, ele não repolvou. Existem alguns estudos que falam que sim, outros que não, enfim, é muito discutido isso, tá? Podem ser utilizados corticoides, tópicos, tretinoína, hidroquinona, isso aqui é uma coisa médica, tá? Nem se atenta a isso aqui, porque a gente não pode dar esse tipo de coisa. Enfim, infecções bacterianas por estafilococcus, estreptococcus, pseudomonas, virais, é muito comum se a pessoa tiver uma debilidade imunológica, ela pode ter, sim, uma reinfecção por herpes, lembrando que não se contamina a pessoa, é muito rápido, gente, a literatura quase nem tem falando que você contamina uma pessoa fazendo uma despegamentação química, tá? Fúngicas, tá bom, como candida, deve ser tratada de forma, deve ser tratada de forma agressiva e adequada, tá? Então, tipo assim, é um artigo bem médico, tá? Que fala até diretrizes de como tratar e tudo mais, enfim. E as características mais frequentes após o peeling médios ou profundos, tá? É nesse sentido. Então, o preparo adequado, então preparar essa pele antes, a escolha correta do agente, os cuidados pós-operatórios podem ajudar na prevenção dessas complicações, tá? Então, é muito importante a gente entender. Tudo isso, a gente fala com riqueza de detalhes, não em uma hora, como eu tô falando pra vocês, é por isso que é tanto tempo, entendeu? É tanto tempo de curso. E referências, né? Da onde que o James tá tirando tudo isso? Da onde que o James tirou esse tipo de coisa? O James tá falando isso na cabeça dele? Não. Isso é ciência. Isso não é achismo. Isso é ciência. Isso aqui eu reuni com uns 26, 27 artigos, mas como vocês viram, no mínimo, se você digitar a palavra peeling químico, remoção química, complicações, vai aparecer pelo menos uns 100 artigos pra você ler. Então, se você falar eu não sabia, porque você não procurou, não se capacitou ou não se preparou pra isso. É importante você saber, tá? Mas lembrando, mesmo você sabendo, pode acontecer intercorrência. E eu tenho que estar preparado pra preparar essa intercorrência, pedir ajuda nessa intercorrência. Belezeira? E aqui, ó, tem alguns casos, mas, pra falar desses casos, eu vou chamar a minha convidada que ela vai explicar porque esses casos de trabalho não foram meus. Deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu ver se ela já está online aqui. Santos, vem pra cá, vem pra cá, não é assim que fala? Gente, hello! Hello! E aí? E aí, como está? Boa noite. Deixa eu ligar só um pouquinho os comentários, não foi sorte de cumprimentar. Ai, que bom! Prazer muito grande, gente. Fiquei muito feliz quando você me chamou pra falar com você sobre um assunto que eu amo, né? Super, 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 super. E mais do que isso, como eu coloquei algumas fotos de trabalhos seus, eu acho que é mais do que interessante você explicar o que você fez. O quais, o que significa essas fotos, né? Porque é algo que é importante para as pessoas, o peeling químico, a remoção química, ela é importante, porém, elas existem bases muito mais profundas que as pessoas precisam se conscientizar. Então, o meu papel nesse momento, além de divulgar o nosso curso, né? É também conscientizar as pessoas porque muitas delas, essas informações que a gente está levando de maneira simplificada, de maneira bem básica, né? Mas, com certeza, faz muito sentido e ajuda muito as pessoas nesse momento, né? Eu estava ouvindo você falar, você falou assim, ah, é um protocolo fácil. Para quem entende, ele realmente é muito fácil. é que as pessoas têm que entender. Eu costumo dizer assim, não é só fazer, é saber por que você está fazendo. Ah, eu sei o protocolo, eu sei o produto, mas se você não sabe por que você está fazendo isso e nem o que acontece quando você faz, perde um pouco o sentido, né? Tem gente que me pergunta assim, ah, e se eu comprar o produto, eu posso fazer? Eu falei, poder, você pode, mas se você não sabe o que você está causando nem por que você está fazendo, perde o sentido. Então, eu acho que quando você estuda, fica uma coisa muito simples, muito simples. Fica gostoso, não é? Fica prazeroso trabalhar. Porque você tem mais uma ferramenta, né? É verdade. Tem mais uma ferramenta para desenvolver. E assim, é impressionante, né? Como é um assunto que todo mundo quer fazer, mas não quer estudar. Todo mundo quer ter essa carta na manga, mas não quer compreender o que acontece. Quer resolver o problema da cliente, mas não quer se preparar. Exatamente. Eu vejo pela quantidade de pessoas que entraram na live. é um assunto chato. A base é chata. É chato, é custoso. Tem que voltar lá atrás, né? Tem. Quando a gente fala sobre teoria, as pessoas não ficam assistindo, né? Elas querem ver prática, mas a compreensão... Então, eu me apego muito nisso. Até por isso que eu... Eu acho que eu me dou tão bem contigo, porque eu sinto em você as mesmas coisas que eu busco. Que é realmente entender o porquê e pesquisar, né, James? Exatamente. Exatamente. E eu não sei se vocês sabem, a Katz... Katz, eu botei até um olho azul hoje pra você. Nossa! E eu não passei sombra, você viu? Eu tô natural. Eu vou nascer homem na próxima encarnação. Vamos marcar uma live, vamos? Pode fazer na hora, né? Eu pular, né? Ah, é? Vamos marcar uma live num dia desse, daí eu me maquiei e você me ensina a fazer uma make diferente. Eu vou ver que desgraça que vai virar. Mas eu tô adorando o seu cabelo, tá todo mundo amando esse cabelo. Sabe o que que é? Tô obrigada que o meu cabeleiro não tá todo entrapalhado. Mas tá super original, combina super com você, gente. É, daí eu tô assim, nesse processo, tipo, na prégua. Bicho grito. Amei. Mas olha só, então, pra quem não conhece, a Cat, ela é uma das nossas professoras do curso, né? Já tá indo pro terceiro ano, né, Cat? Nossa, com muito prazer. Eu nunca vou me esquecer que a primeira vez que você me chamou, eu fiquei, nossa, não acredito que o James tá falando sobre essa técnica, porque eu defendia bastante a técnica. Eu lembro que no primeiro ano, quando eu fui entrar no palco, eu tava toda pronta pra entrar, e aí você subiu no palco e ficou meia hora falando, meia hora falando. Eu falei, gente, mas por que ele tá falando tanto? Porque a remoção, pra mim, dentro do que eu faço, ela é simples, ela é tranquila, não tem nenhum risco, ela é... Se você entende, se você faz direito, não tem nenhum risco. E aí, quando você começou a falar um monte de coisa, eu falei, gente, as pessoas têm preconceito da remoção química. Muito. E eu não tinha essa noção, foi você que me deu essa noção. E aí, eu falei, gente, que pessoa boa, ele tá realmente preparando o palco pras pessoas me receberem com carinho, pras pessoas não me receberem com... Porque isso nós estamos falando dois anos atrás, né, James? Muita coisa já aconteceu de dois anos pra cá, eu tenho certeza que... Quando você me estendeu a mão pra técnica de remoção química, quando você, eu falei, ai, que bom. Então, assim, uma pessoa séria, uma pessoa que tem prestígio, dando atenção pra isso, e realmente você vê hoje como a remoção química, ela ganhou espaço. Eu acho que a palavra é preocupado. Exatamente. E solucionar os problemas acima de qualquer coisa, né, James? E pesquisa, porque quando a gente pesquisa, não tem preconceito. Se você entende, não tem preconceito. E você que me abriu o olho pra isso, então, eu vou ser eternamente grata ao espaço e... Imagina, eu que sou grata pela troca. Quando você me convida, eu fico feliz. Todo ano eu fico pensando, ah, que eu vou falar de novo. E o ano passado, você fez uma demonstração junto com a... A Fê. A Fernanda Romero, que eu amo. Eu chamo ela de Mafê. Eu chamo você de Cat. Ela tava aqui, não sei se ela tá ainda, mas eu vi o coraçãozinho dela. Mafê, dá um oi. Gente, as duas elevaram inovações em relação a lábios, né? Principalmente. Isso. Que é importante, né? A gente tem essa carta na manga. Mas esse ano, realmente, o foco do nosso curso é intercorrência, problemas, o que pode dar de errado. Por quê? Todos os anos, a gente faz o mesmo curso com foco diferente. Porque cada ano, a gente traz uma novidade. Porque não é sempre o mesmo curso. É um curso, capacitação, mas com inovação. Então, essa é a pegada. Porque daí, os alunos que fizeram ano passado, conseguem fazer esse ano. e querem sempre fazer o tempo todo. A minha funcionária vai de novo. A minha funcionária vai de novo. Porque a gente vai levar coisas novas, a gente vai levar uma tecnologia nova, vai ter treinamento do novo aparelho com a visa de laser. Que eu já comprei também. Já chegou? Já chegou. Só que chegou na cadeira e eu não consigo usar. Ah, eu também. Eu encomendei uns três, né? Eles só entregaram um que vendeu tanto. Enfim. Mas, legal. É bom até falar sobre isso. Por que eu, que faço remoção química, comprei um laser, por exemplo? Porque eu não tenho que ter essa fechada para as coisas. Eu acho que o bom profissional é aquele que sabe identificar qual a necessidade do cliente. E eu acho que o curso remove, ele é tão importante por isso. Porque tu abre a tua cabeça para você identificar. Ah, qual que é o melhor remédio que existe no mundo? Ah, é Neusaldina. Não, Neusaldina é bom para dor de cabeça. Mas se você tiver com dor de barriga, não adianta tomar esse remédio. Então, eu acho que quando você faz um curso amplo como esse, que se dá todas as possibilidades de remoção, você tem uma capacidade maior de escolher o que é mais indicado para cada cliente. Eu acho que essa é a diferença de um profissional para o outro. Não é se ele faz bem ou não alguma coisa. É qual o alérgico Quanto ele te capacita para aquilo, né? Exatamente. E aí, para cada cliente que chega, você diz Hum, para esse o melhor é isso. Hum, para esse o melhor é aquilo. Exatamente. Ou até para fazer combinações, né? Porque a gente sabe que o segredo na estética generalista tem um profissional que ele fala muito sobre isso. Eu sigo ele e não consigo assistir sempre as lives, os cursos. E tem muito curso bacana que é o João Ticinari. Conhece ele? Não conheço. É, é. Vou anotar já. Estou com o papel. Então, ele tem um trabalho incrível. Ele cria muito conteúdo gratuito na rede social. Ele fala muito sobre estética. Não é bem o nosso universo, mas tem interferência, né? Acaba uma coisa ligada com a outra, tá? Porque ele é muito, muito bom mesmo, tá? Então, assim, vamos explicar então. O meu primeiro caso aqui, eu vou virar. Nós temos esse caso aqui. Qual que foi a resposta? Por que que você optou o químico nesse caso? É, na verdade, assim, como eu comprei o laser agora, eu também não tinha outra possibilidade. Então, eu fazia todos os meus casos por remoção química. Então, isso também é possível. Só que você tem que ter noção de que em alguns casos você não vai ter o resultado que você poderia ter se você tivesse outros artifícios, né? E foi por isso que eu adquiri o laser. É óbvio que o laser ele não tem um preço tão acessível, né? E é o primeiro laser com a Anvisa que é acessível, né? Porque antes a gente tinha ou que alugar ou que comprar lasers mais caros. Então, essa que é a grande diferença agora, né? A gente tem um laser com a Anvisa que a gente consegue trabalhar. Mas esse caso eu retoraria com remoção química de qualquer forma. Por quê? Principalmente porque toda pigmentação ruim está dentro do design. E isso é um dos fatores que me leva a escolher às vezes em remoção química. Se a cliente, por exemplo, não quer dor, se a cliente não quer que forme casquinha, enfim. A remoção química é um procedimento menos traumático, né? Ele tem menos chance da intercorrência. Então, as clientes aceitam também com facilidade esse processo. Nesse caso, eu queria simplesmente tirar esse fio a fio que tinham feito nela, né? E a parte do levantamento você vê que estava bem escura, bem marcada, né? Então, com a remoção química, como essa micropigmentação ela também não era uma tatuagem de 20 anos atrás, ela foi um procedimento profundo, mas foi um procedimento que ela tinha feito recente, fica mais fácil. Essa é uma das questões também. A remoção química ela é muito boa para quando o processo é recente. Porque o teu organismo ele ainda não encapsulou aquele pigmento, ele ainda... Muito boa. Isso. O teu organismo está ativo ainda para fazer a remoção. E nesse caso? Nesse caso foi olheira, tá vendo, James? Essa cliente, ela veio com uma camuflagem de olheiras que ela fez com outro profissional, eu não faço esse processo, mas ela tinha bastante pigmento branco e a gente sabe que a remoção química ela é excelente para a remoção de pigmentação de dióxido de titânio, né? Com dióxido de titânio. Então, ela foi, na verdade, uma pesquisa. Eu até conversei com quem desenvolveu o produto e essa troca é muito importante porque muitas coisas do nosso universo da micropigmentação elas estão sendo desenvolvidas agora, né? Você sabe disso. Se a gente não pesquisar nunca vai ter material. Então, eu entrei em contato com a empresa. Bice tinha condições de eu realizar esse procedimento na região dos olhos e aí eu fiz esse teste com um resultado fantástico, assim. ela não saía de casa sem base, sem corretivo na região dos olhos, né? E aí ela já ficou... Eu tenho casos, assim. Esse aí, se eu tava pichinha. Tem uns casos, assim... Tava pichinha, tava. Eu já vi no teu perfil, casos. Mas eu quero esses casos horrorosos pra gente ter estudo. Mas é difícil. Não aparece com tanta facilidade. Normalmente, essas pessoas elas ficam tão traumatizadas que elas acabam tentando procurar um dermatologista pra trabalhar porque elas acham que o problema tem que ser resolvido por eles. E muitas vezes eles vão tentar fazer até laser sem saber que o laser pode fazer esse tipo de pigmentação paradoxal, né? E nesse caso aqui? Nesse caso já é bem diferente do outro. Esse caso é uma cliente que faz micropigmentação há 20 anos, né? Maquiagem definitiva há 20 anos. Você vê que o tecido dela é absurda. Absurda. E o tecido dela tá bem danificado também, né, gente? Quando o procedimento ele é uma tatuagem, ele é mais profundo ele danifica muito o tecido. É importante falar sobre isso porque muitas pessoas falam assim Ah, o laser deixa uma cicatriz. Laser bem feito não deixa cicatriz. É que a pessoa já tem uma cicatriz do procedimento feito porque a gente trabalha com agulha e a agulha vai fazer um processo de cicatrização e esse processo de cicatrização vai gerar uma cicatriz. Então, assim, não é o procedimento de remoção que gerou essa cicatriz ela já tinha. É que quando você tira o pigmento essa cicatriz ela fica visível. que é esse caso aí, né? Deixa eu fazer um adendo. Deixa eu fazer um adendo. Por favor. E é muito importante também deixa eu ver aqui pra explicar vocês levarem em consideração que ela tem uma pele com o estetocórnio muito espesso, né? A gente já tem essa característica, né? A gente observa aqui que é um fototipo claro que já tem bastante facilidade de formação desse tipo de característica pós-inflamatória mas não só isso a gente tem muitos fenômenos gerados também por conta como você falou da de anos da agressão né? Lembrem que ontem na aula da quem tava assistindo tava acompanhando que a doutora Cecília falou toda vez que a gente tiver uma lesão teremos uma cicatriz por mais que a gente não enxergue ela na superfície ela vai dar a reorganização dessas células vai ser completamente diferente esse fechamento desse tecido Eu tava vendo a live ontem sensacional exatamente Gente, a doutora Cecília ela é assim um bicho aquela mulher eu falo que ela é incrível e ela explica de uma maneira tão simples é tão gostosa Minha próxima aquisição é essa, viu? Nesse de junho agora que vai ter no remol eu vou sair com o eletrocalcéreo já se separa porque só a gente fala assim Exatamente e esse caso aqui nós temos um bem saturado, né? Bem saturada e essa não era tão recente ela tinha feito esse procedimento a um ano e meio dois anos mais ou menos e ela já tinha outros também esse não tinha sido o primeiro dela não mas você vê que é uma pessoa com a pele bem clara e com o olho bem claro a sobrancelha ela tava completamente fora dos recursos que a gente pode utilizar de realismo não tem efeito de sombra as bordas são super marcadas então assim Ah, Ketri não remove tudo isso também é importante falar, gente a remoção química ela é utilizada como recurso junto com outros processos pra você conseguir o resultado eu nunca conseguiria micropigmentar essa sobrancelha de cima porque ela já tá saturada não tem mais onde entrar pigmento aí não tem nem como neutralizar isso não existe essa possibilidade como se você tentasse desenhar uma folha preta você pega uma folha preta e pega um lápis preto você consegue? não não tem como não tem como exatamente e como ela ficou na parte de baixo a gente já consegue pensar em alguma coisa o que eu fiz? eu micropigmento a parte de dentro disso tudo pra fazer com que o resto fique mais natural e também eu tô com a tela aberta aqui da possibilidade se tu quiser eu mostro pra as minhas e também o que é interessante em algumas situações a gente reabilita o tecido com a camuflagem ó aqui a nova micropigmentação tá vendo? você já consegue fazer com uma borda menos marcada tá vendo? aham já deu outro visual já dá outro visual então isso é importante você usa a remoção química como um recurso pra você conseguir fazer uma nova micropigmentação de uma maneira mais realista né? exatamente e a foto que eu mais tava esperando ainda bem que eu mandei então exatamente olha só esse lábio ele é um lábio de uma cliente que na verdade ela já era minha cliente aí ela parou de frequentar isso acontece muito né? a gente não sei qual o motivo que fez ela parar de vir mas ela foi com outra profissional e fez sobrancelha e boca e a boca dela ela até teve coragem de me mandar foto mandou falou que as vezes pode ser isso pode ser também aí ela mandou a foto pra mim e falou assim eu acho que só você pode me ajudar e aí eu olhei a foto e tudo e aí foi que entrou a Maria Fernanda a Maria Fernanda já entrou aí na reabilitação de lábios porque eu acho que é importante a gente reconhecer onde a gente é muito bom e onde a gente é bom né? e onde a gente também não é tão bom com certeza com certeza então nesse caso eu liguei pra Maria Fernanda e falei Maria Fernanda me ajuda vamos tentar trabalhar pra gente ver porque eu já faço reabilitação em sobrancelhas mas mas você já viu casos com um resultado mais rico do que esse que você já me mostrou é então com certeza esse caso o principal problema dela era realmente a cor que estava florescente e a textura da boca a pessoa ela saturou tanto quando ela fez esse procedimento que o tecido a mucosa ficou endurecida ficou com fibrosa ficou bem rígida então quando ela ela fazia assim com a boca ela não sentia a boca a boca dela ficou muito endurecida e aí a gente fez uma sessão e ela me mandou mensagem já falou que eu estou sentindo a minha boca porque antes eu não estava por quê? porque a remoção química de alguma maneira ela também trata o tecido ela ajuda o tecido através do microagulhamento o microagulhamento gera melhora tecido mas assim o que eu quero fazer um adendo aqui e mostrar para o pessoal a gente observa uma hipersaturação de branco isso aqui é titânio e o titânio ele tem muita estabilidade o corpo gosta dele é uma biomolécula vamos dizer assim é um biomaterial o titânio ele já é utilizado na medicina há muitos anos como pinos materiais ele é um sub-produto então assim ele é uma molécula que o corpo gosta então você vai implantar ele vai ficar e aqui muito provavelmente o profissional que fez tentou fazer o seu melhor e implantou mesmo implantou ela falou que o procedimento durou umas 3 horas então você já vê por aí né então e como a remoção desse pigmento branco a melhora foi significativa então a gente tem aqui como você mesmo disse a melhora do microagulhamento mais a descarga do pigmento branco com certeza que se jogasse um laser aqui ia ficar preto na hora é exatamente por isso tem que conhecer todos os métodos até pra você falar pra cliente porque se você não conhece o laser por exemplo eu não fazia laser até semana passada que não tinha o equipamento mas eu fazia curso de laser por que tem que fazer o curso de laser? porque você tem que saber porque senão essa cliente chega pra você e diz ah não, não vou fazer com você não eu vou procurar alguém que faz e não só por isso né você pode alugar você nem sabe que o laser não pode ser feito e nesse caso você pode dizer pra ela olha, toma cuidado porque o laser pode fazer isso e isso então assim eu acho muito importante mesmo que você não pense em comprar um laser agora você pense que você precisa saber sobre todos os protocolos pra você conseguir passar segurança porque essas clientes elas vêm muito traumatizadas se você não passa segurança pra ela ela te descarta na hora você pode alugar eu mesma aluguei por muito tempo uns dois anos eu aluguei juntava todo mundo num dia em alguns locais algumas empresas exigem que você tenha um responsável técnico pra você alugar muitos deles já oferecem então assim muito tempo eu não era formado ainda como biomédico então por muito tempo eu alugava o aparelho e pagava 400 reais na época pra uma biomédica pra mim ficava o dia inteiro fazendo laser pra mim e assim ia só que ela ela fez o treinamento do aparelho ou seja ela sabia operar o aparelho porém não tinha conhecimento são coisas você está entendendo mas assim não, aqui você vai usar isso, isso, isso isso, isso porque a legislação preconiza que alguns aparelhos precisam de RT outros não então assim é o que eu falo pra você no curso a gente explica tudo isso relaxa exatamente a gente explica é muito importante entender muito importante entendeu tem aparelho que é de nível médico que é de nível classe 1, classe 2, classe 3 então assim não é legal você comprar um aparelho indiscriminadamente você tem que saber entendeu então isso é uma coisa mas enfim depois a gente fala isso é uma história e que você aprende no curso também né gente você aprende no curso também a selecionar o delegado da saúde pra explicar como é que funciona tudo bonitinho né enfim esse é um caso que é muito comum bordas desmarcadas é pigmentar muito pra fora pra fora olha como acontece o pigmento e isso incomoda tanto a cliente né ela vai viver de batom com 3 corretivos dentro da bolsa exatamente ó o pigmento ele foi implantado na epiderme e na mucosa aqui na epiderme ele vai se comportar de maneira diferente você falou isso né então esse aqui é um caso que eu falei assim não eu tenho que citar eu tenho muita foto disso aqui mas como você mandou eu vou colocar os casos seus casos que daí você explica daí fica interativo pro pessoal e é muito legal porque o peeling químico ele e a remoção química tem uma resposta muito legal com isso aqui muito aham aquilo que eu digo talvez não vai remover 100% mas ele vai deixar possível de você fazer uma outra coisa e ficar mais natural sem ter que usar tanto a camuflagem né porque aquilo que você falou a camuflagem ela é muito legal quando você tem uma saturação baixa né de pigmento é quando você tem como é que a gente diz quando eu esqueci a palavra resquício de pigmento é quando tem resquício ela se comporta muito bem mas tem gente que às vezes pega a foto de cima e tenta fazer a camuflagem aquela foto de cima isso não deve ser feito né daí esse vermelho fica rosa exatamente exatamente e fica tudo manchado daí depois vai piorando né porque daí você vai ter que fazer uma outra coisa depois de fazer uma outra coisa então o ideal é tu realmente ter todos os artifícios na tua mão eu chamo de ferramentas né todas as ferramentas na tua mão e aí você vai decidir o que você vai fazer né e aquilo que tu falou se o conhecimento já tá à disposição tá perdendo tempo quem não tá sabendo sobre as técnicas de remoção né tem uma pessoa que te dá um oi quem tá aí quem tá aí oi eu vi ele ontem eu ri muito com o vídeo dele você assistiu? porque é igualzinho o Vitor Hugo o Vitor Hugo tava aqui do meu lado até agora aí quando tu falou Lucas tu pode me ajudar eu falando com meu marido toda criança que eu vou começar a live é bem isso gente porque ele morre de ciúme desse telefone eu começo a live ele já começa a gente pede ajuda né ajuda ajuda muito obrigado obrigado mesmo por ter participado da live pra ilustrar pro pessoal como é importante né eu acho legal trazer profissionais que já estão no mercado que já são instrutores que fazem esse tipo de prática com bastante tempo pra mostrar que não é coisa da minha cabeça que são coisas de profissionais sérios que já trabalham com isso que acreditam na técnica e que acreditam mais do que isso na capacitação profissional não simplesmente ensinar um protocolo né então eu acho que é inovar né levar a inovação é isso é preocupar ser ético trabalhar dessa maneira de maneira bem eficiente aí tá e construir conteúdo né James o que é tão importante na nossa área hoje a gente construir artigos pesquisar porque a gente não pode aceitar viver nesse limbo que a gente vive né e é bom ter pessoas como você como a Mafé pessoas que eu me identifico que buscam esse tipo de pesquisa por trás de tudo né e que deixa nossa técnica muito mais rica né olha só tem uma pergunta aqui a Rebeca vou responder essa aqui que é uma pergunta interessante olha só é verdade que depois de usar o dióxido titânio no local não pigmenta mais não é verdade tá pelo contrário são duas situações tá se você fizer uma camuflagem respeitando saturando da maneira correta pelo contrário aquela região que já foi lesada que tem machucada que tem características que lembram muito cicatriz que pode ser angiogênese que é a criação de nossas casas que pode ser resto de pigmentos enfim se você fizer a técnica correta de camuflagem pelo contrário ela otimiza ajuda por demais acende a pigmentação tá então é muito importante porém se você saturar demais 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 acaba atrapalhando não sobra espaço exatamente mais uma perguntinha pra gente finalizar aqui uma pergunta interessante como prevenir que é a pergunta da Aline a dentista com prevenir que o pigmento branco fique amarelo com o tempo se for usar como iluminador por exemplo então olha só é uma pergunta que ela depende de múltiplos fatores que vai levar em consideração mas via de regra a saturação é o principal ponto e se ele estiver muito saturado significa que esse pigmento branco ele tem um índice de reprodução de cor muito alto porque ele vai refletir a luz que está batendo na cola ali mas mais do que isso ele vai ele vai ser um fundo como se fosse um fundo pra melanina da superfície da pele pigmentar é como se você usasse sabe aqueles vestidos antigos que você tinha um fundo e depois tinha umas rendas na frente e virava uma cor diferente você lembra? até hoje usa não usa? sim, usa o fundo do vestido é o pigmento branco e a renda é a pele da pessoa que tem a melanina que tem a cor dela e tudo mais então esse é um fator que pode influenciar o fator do tipo da pele da pessoa vai influenciar e fator oxidativo se a pessoa toma sol produz mais melanina se produz mais melanina pigmenta a parte da frente volta pro vestido então acaba fazendo isso e também dependendo do tipo do pigmento ele pode oxidar ele pode ter alterações químicas que faz com que ele fique mais e pode ser que aconteça ainda gente isso são especulações são coisas que a gente acredita que seja porque não existe nenhum estudo ainda que comprove que isso seja verdadeiro isso são coisas que profissionais que tem muita experiência acreditam que que aconteça é o que eu vou dizer assim quando você faz uma camuflagem você coloca branco e cor da pele mas você coloca a cor da pele a cor da pele ele tem várias cores não tem só o branco ele tem preto ele tem amarelo ele tem vermelho se a camuflagem for bem feita quando o vermelho o amarelo e o preto forem embora vai ser bom que esse branco fique amarelo porque ele vai soar um monte na pele só que você tem que pôr uma quantidade que combine com a pele da pessoa então você tem que deixar parte a pele da pessoa e parte o teu pigmento branco se ficar só branco aí realmente vai ficar só amarelo depois mas se você deixar uma quantidade bacana eu gosto mais do resultado um ano depois da camuflagem do que no ano que eu fiz entendeu? porque depois ela fica mais junto com a própria pele da pessoa só que tem que ser feita em maneira de como se fosse um linho e não como se fosse um blackout eu costumo dizer exatamente exatamente daí volta pro vestido de novo volta entendeu? olha só gente a despigmentação química é mais indicada pra remover os pigmentos de camuflagem? não ela é generalista depende da aplicabilidade ela não é que nem o laser que escolhe um cromófilo álbum não ele vai ficar tudo às vezes a pessoa tem James uma a pessoa fez uma camuflagem num preto tava escuro a pessoa tentou camuflar aquele preto aí quando faz a remoção química vai sair o branco óbvio e aí vai ficar mais preto aí a pessoa diz ah, mas ficou preto não ficou preto já era preto só que tirou o branco apareceu mais o preto então se a pessoa não entende o que ela tá fazendo tem gente que por exemplo faz esse iluminador que ela falou aqui e fica escuro aí a pessoa fala pra mim nossa, o pigmento branco ficou preto não, o pigmento branco não fica preto é uma hiper-pigmentação é outra coisa que não tem nada a ver com pigmento então é conhecimento e as pessoas não dão atenção a isso exatamente ó uma pergunta super interessante a despegmentação química lesiona muito a pele tudo pode lesionar a pele qualquer método pode lesionar a pele qualquer coisa que vocês que seja abrasivo seja mecânica química que seja física porque a eletricidade é física o laser é físico um pino em diamante é físico que também pode causar uma abrasão a agulha causa lesão tudo que lesiona a pele pode ser perigosa então assim ela lesiona muito depende do seu preparo profissional depende do produto que você pode utilizar depende do seu conhecimento da sua posso deixar no método que a gente vai ensinar lá no remove não lesiona muito a pele não tem sangramento não é aquelas coisas feias que a gente vê na internet que a gente morre medo tem nada disso nada disso essa que o remove vai te ensinar é completamente diferente exatamente e uma coisa que é questionável eu ainda vou é assim levar em consideração que muitos profissionais que removem com peeling químico com emoção química microagulamento químico sei lá enfim falam algumas coisas que são achismo e eu tenho conversado com hematologistas conversei já com dois e já conversei com uma professora minha antiga da faculdade quando eu tive aula de hematologia ela encomendando uma pesquisa sobre interação do sangue com o ácido para ver o que acontece então vamos ver o que vai virar isso aí antes que a gente fale algo polêmico porque tem muita gente que fala muita coisa para tentar atender ou sei lá então a gente tem que ter mais comprovação tá? Bom o curso só para finalizar que tem uma pergunta generalista já vou resolver para a gente finalizar que já está isso já são dez e meia da noite já estamos praticamente duas horas aqui todo dia eu falo isso o curso do remove ele é um curso livre qualquer profissional pode fazer tá? há legislação não existe uma legislação no Brasil que proíba uma pessoa de trabalhar com laser o que acontece cada Anvisa de cada cidade tem uma norma esse que é o grande problema então você tem que adequar a norma da sua cidade mas o que que é o mais importante trabalhar com equipamento com laser isso é o que vai que vai porque assim trabalhar com equipamento de laser sem Anvisa no Brasil é um problema a gente sabe disso é um problema agora todo o restante é solução não é verdade? mas é a mesma coisa para o produto que é remoção exatamente a pessoa manipula um produto se ela não tem capacidade para fazer isso não pode fazer é você está mexendo aí não é porque o outro convidado que é o nosso segundo convidado que é o Wagner agora que ele mandou uma mensagem que ele está pronto mas eu chamei mas assim não tem problema o Wagner eu chamo ele para explicar tudo certinho mas o mais importante o importante eu tenho a visa o restante é solução por exemplo eu não posso aplicar no meu município eu não posso aplicar lógico que pode você pode ter um RT que é um responsável técnico você pode ter um profissional que se responsabilize por você para fazer aquele procedimento que esteja o dia que você for fazer que esteja lá você paga para ele sei lá uma diária uma tarde para ele ficar lá com você para ele ser responsável pelo seu procedimento gente o resto é solução as pessoas acham que é um milagre tem aparelhos que precisam tem aparelhos que não precisam tem cidades que são mais rigorosas que essas cidades que não sabem porque a Anguês é municipal não existe uma lei federal ou a Anguês que sabe assim então assim depende muito depende depende essa é a pergunta que eu queria que todo mundo queria falar e a live não caiu porque de algum motivo a gente está removendo o tempo da live não é remove? a gente remota tudo ontem também não caiu acho que o Instagram mudou o tempo das lives porque muita gente fazendo live acho que deve ter colocado duas vozes acho que deve ter mudado o tempo da tua live viu gente até a gente se ama exatamente mas gente essa preocupação é quem pode Mike, beijos no que meia essa preocupação é quem pode quem não pode por ser livre tá a gente ensina os meios pra você trabalhar de maneira eficiente correta sem problema tem meios tem gente você quer trabalhar com isso? maravilhoso eu estou tirando a minha tatuagem aqui maravilhoso estou apaixonada e é isso eu vou saindo aqui então amanhã vou combinar porque já está tarde já deu duas horas já até caiu a audiência já tem menos de 300 de 400 pessoas e a gente é audiência estou pensando aqui e é isso e amanhã a gente fala mais um pouquinho sobre emoção química trazendo esclarecimentos da indústria que a gente trabalha e amanhã e amanhã a aula é sobre laser então amanhã a aula é super interessante que acho que todo mundo tem curiosidade de saber com certeza e é isso obrigado um beijo obrigada a eu James prazer sempre sorteio boa lembrança sorteio opa Lucas I need your help please come here hurry up ai olha que lives em inglês eu estou traumatizada de ontem agora já estou mais tranquila a gente tem que se desafiar né peraí que o Lucas já vai me ajudar a sortear vou sortear rapidão a gente finaliza o que você está sorteando aí rapaz eu estou sorteando 25% de desconto no curso exactly esse ano a gente diminuiu a turma são só 30 vagas pra ter mais qualidade exatamente como você vai fazer isso rapaz se o ano passado vendeu 200 vagas quando eu lancei as vendas começam segunda-feira agora né a gente vai abrir o caminho segunda-feira é começa segunda-feira a gente não está vendendo só está passando informação mas vendendo mesmo a partir de segunda-feira agora foi 200 200 vagas em uma semana então a gente diminuiu porque a gente quer fazer uma pegada diferente vai ser no Instituto Novo você vai conhecer no Instituto Novo ai que demais muito bom muito bom mesmo entendeu falando nisso mais pra frente a Cat vai dar um curso não pode falar agora mas vai pra frente a Lema Fê vão dar um curso lá no Instituto Novo vão ser as convidadas com certeza com muito prazer sempre sempre e é isso não gente o curso é presencial tá é em junho é presencial contato o curso online né é é em junho vamos lá vou fazer o sorteio que está abrindo aqui já vai já vai sair tem hotel perto lá pra ficar rapaz tem tem tudo mas qualquer coisa é ficar aqui em casa que maravilha fica aqui em casa a gente disponibiliza a casa do Theo olha só nós estamos com 789 comentários a publicação pra vocês verem validando aqui no meu Instagram foto oficial bonitinho tá vamos sortear o número então lembrando que a pessoa tem que estar online tá já que eu lembrei do sorteio pode dar pra mim ele arranjando tá o Lucas acabou de falar que está carregando é muita gente a gente fala o que o povo está falando vai ter agenda vai ter agenda o que é isso show pessoal o que vocês acharam desses dois dias de conteúdo fui sucinto hein nem entrei muito a fundo porque não tem como se eu entrar a fundo aqui vocês saem correndo você tem a apostila você tem a apostila aí do ano passado eu? é do curso? eu tenho dos dois anos mas você tem aí com você agora não? tá aqui eu pego pega lá pro pessoal ver vou pegar peraí vocês vão ver que barco que é essa a apostila quanto tempo após a remoção pode fazer uma micronó a pergunta da Fernando pergunta interessante ninguém fez uma média de 40 dias no mínimo a gente tem que esperar aí calma que eu vou fazer a foto tá gente? eu vou fazer aguenta aí olha isso dos dois anos eu tenho ah você tem dos dois anos você acha que tô consumindo elas aqui na quarentena tem muita coisa mostra a primeira mostra a primeira do primeiro ano a espessura da bichinha mostra assim de lado assim ó olha isso abre pro pessoal ver e a outra ó mais ainda mais gorda porque vai aumentando né e ó todo passo a passo tudo certinho e tipo eu que fiz o curso depois comprei o laser é ótimo porque daí tu consegue revisar todos os conteúdos ó e tem muita coisa que não é nem forma de apostila é realmente é muito artigo muito artigo mesmo né mas também tem apostila ó eu ia mafer aqui ó maravilhoso muita coisa muito conteúdo e impresso de uma maneira que a gente consegue ver ó grande tá vendo muito legal é super bom estudar é bem a gente demora muito você sabe bastante estudo de caso isso aqui também é muito legal pra gente comparar com os nossos o que a gente mais é o que a gente mais abre aí uma aula uma aula minha sobre camuflagem mostra que tá dividido por módulos bonitinho não gente o que é isso tá de sacanagem comigo olha aqui divididinho aqui ó ó tá vendo tudo bonitinho olha o capricho essa apostila dá um trabalho de fazer é que meu filho a apostila de quem usa é meio bagunçada né mas é bem isso mesmo é bem isso mesmo é deixa eu ver tem alguma você consegue achar funções da pele é muito uma aula uma aula do doutor deixa eu pegar Fabrício eu misturando Fabrício uma aula do doutor Maurício dermatologista tem um passo aí você consegue achar deixa eu ver cadê aqui tô achando no último curso ele falou sobre intercorrências e também fisiopatologia fisiopatologia relacionada à remoção muito interessante o que acontece quando o pigmento ó biosegurança no uso do laser na pele muito legal esse ano esse ano a doutora é Rosana Siqueira que é a doutora Bach do Fantástico um beijo pra ela efeitos colaterais Mônica também deixa eu achar tem muita foto antes e depois já deu vamos sortear ó um monte de caso clínico um monte de caso clínico aqui muito legal porque a gente não ensina só o curso de remoção de micropintos de leite de tatuagem também tá os dois os dois os dois métodos olha só deixa eu como está a situação de funcionamento da academia aqui em São Paulo a partir do dia 10 flexibiliza a partir de maio flexibiliza mas o curso é só em junho de 10 é de 8 a 8, 9, 10 11 de junho então até lá tá tudo aberto tá tudo tranquilo a gente espera vamos agir como se tivesse já funcionando filho eu tava com esperança que aqui na minha cidade você abria amanhã mas não abriu olha só então olha só 5 4 3 2 quem é o grande ganhador o grande ganhadora é tem que estar online pelo jeito não vai estar online porque olha só 299 pessoas é a Michele Franco Michele Franco você está online Michele Franco alguém chama Michele Franco gente? Michele Franco 25% de desconto no nosso curso Michele Franco Michele Franco Michele Franco 5 4 3 3,5 2 1 a Michele não aí no último segundo gente eu achei a postura que eu queria aqui espere o inesperado é o nome da palestra eu amei espere o inesperado todos os problemas exatamente muito interessante muito interessante amor eu vou chamar a Michele agora pra falar um pouquinho com ela um beijo fica com Deus obrigado por tudo foi maravilhoso obrigada James prazer boa noite beijo aí pra todo mundo tchau gente nos vemos em junho ah não peraí vamos fazer a nossa foto oficial peraí vamos tira os comments peraí vou tirar vou fazer deixa eu achar meu melhor eu vou fazer isso aqui peraí vou fazer isso aqui esse negócio que fica com a tela colorida fica super legal beleza beleza então vou fazer eu não sei que cara que eu faço hoje eu gostei fiz igual a tua deixa eu chamar aqui um beijo gente um beijo fica com Deus beijo beijo tchau tchau deixa eu ver então deixa eu chamar a Michele rapidão Michele 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 cadê você Michele Michele Franco Michele deixa eu ver se eu acho ela aqui não tá aqui Michele você tá aí mulher manda uma solicitação pra mim te chamar pra mim te conhecer e o ganhador de ontem ninguém tá deixando mais não tá deixando mais eu aparecer olha minha cara de cansado trabalhei bastante hoje não tá deixando eu mostrar mais mas enfim olha só obrigado pela presença de todos vocês não vou conseguir chamar a Michele porque ele não tá deixando mais não sei por que motivos Michele me manda uma mensaginha aqui pra gente poder se falar e amanhã nós temos a nossa última aula e eu anuncio a próxima série do James Flicks muito legal muito legal vai surpreender vocês certeza que vai surpreender vocês é algo muito diferente ninguém tá esperando com certeza o assunto que eu vou falar e tô muito animado pra esse assunto tá segunda ou terça-feira eu anuncie me dá uma noite pra descansar pra gente poder falar e esse curso de remoção que é o novo remove vai surpreender vocês só quem realmente já fez sabe quanto é sério quanto é completo quanto é maravilhoso pra médico gente fazer tem que ser top senão médico não faz não entendeu então é nessa pegada tá então um beijo me despeço de vocês aqui obrigado por tudo Michele me manda mensaginha aqui a gente vai se falando comenta dá o seu depoimento do que você tá achando do curso do que você tá achando dessa série que é o remove é importante a gente saber o feedback de vocês o que a gente tá propiciando na vida de vocês com esse conteúdo que a gente tá levando parece bobeira mesmo sendo superficial o pouco que eu falei aqui pode estar fazendo sentido pra você que tá assistindo e é isso uma boa noite pra você e até amanhã tchau 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 tchau